E depois as palestras que vocês aproveitem também, que a gente tem de inovação e tecnologia aqui da nossa região. Para a gente dar início, eu tenho uns avisos para vocês, né? Então, com algumas dicas de segurança quanto ao nosso espaço. Esse local, ele possui saída de emergência, que é sinalizada, os tintores não têm devidamente identificados. Na falta de energia, os luzes de emergência se acenderão automaticamente. E, em caso de urgência, dirige-se calmamente para algumas das saídas que ficam aqui à nossa direita e à nossa esquerda, lá na frente. Então, sejam bem-vindos. E vai ser uma tarde muito agradável e de muito conhecimento, mais uma vez, aqui na Estreconete. E hoje, a nossa tarde de palestras, iniciar com ele, que é doutor em agronomia, coordenador no Programa de Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental, atua na IPAG com monitoramento agroambiental nas áreas de modelagem hidrológica, mudanças climáticas e monitoramento agrometeorológico. Hoje, ele falará para vocês um pouco sobre monitoramento de variáveis meteorológicas e sistema de alerta fitossanitário. Com vocês, o palestrante Everton Bansky. Alô, alô. Olá, pessoal. Boa tarde. Já fui devidamente apresentado, né? E queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Particularmente, é o meu primeiro evento no pós-pandemia. Então, vamos se ajustando aí nas coisas, né? Mas eu fui convidado pelos colegas da IPAG para falar sobre esse assunto, né? E apesar de hoje estar desenvolvendo uma atividade mais administrativa, digamos assim, de gestão, esse assunto muito me fascina. E tive a oportunidade de, acho que há uns dois meses atrás, conhecer o Centro de Inovação de Videira. Então, foi uma grata coincidência de poder vir aqui num evento dessa natureza, falar, rever alguns amigos, conhecer outros, né? E compartilhar com vocês um pouquinho do que a IPAG faz nessa linha voltada para a questão do monitoramento, para a questão dos aviços fitossanitários e também diretamente conectada com essa febre que está agora, que é a inovação. A título de curiosidade, eu faço parte do MIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica da IPAG. Então, a gente tem indicado, ao longo desses últimos anos, abrir a IPAG para a inovação, para as áreas, para buscar alavancar os nossos trabalhos. Então, muito se faz com esses hubs de inovação. Então, a gente está buscando se aproximar cada vez mais para tentar dar mais modernidade aos nossos trabalhos. Então, a gente tem como empresa pública aquele viés mais conservador e a gente está sendo agora forçado a ser mais audaciosos, a ser mais inovadores, por conta desses novos parceiros que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, de antemão, quero agradecer por essa oportunidade. E hoje, a gente vai falar um pouquinho do que a IPAG construiu ao longo dos anos nesse assunto de monitoramento hidrometeorológico. Só para questões... Deixa eu apontar aqui. Para questões para quem não conhece, vejo que tem algumas pessoas de fora aí. A IPAG é uma empresa do Estado, ela é vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural. nós temos na nossa raiz, na nossa essência, a finalidade de gerar conhecimento e fazer com que esse conhecimento chegue aos nossos produtores. Então, isso está diretamente relacionado com a nossa missão. Então, para quem não está muito familiarizado com a IPAG, a gente tem tanto pesquisa quanto extensão rural. Então, a IPAG é a junção de outras empresas do Estado. Mas hoje a gente atua basicamente nessas duas pontas. Então, qual é a essência da coisa? A pesquisa busca desenvolver tecnologias, busca adaptar essas tecnologias para a nossa realidade. e a extensão rural, além de ser a responsável por essa difusão, ela também nos traz as demandas por ter esse contato direto com o produtor. Então, é uma parceria que funciona muito bem e faz com que a gente tenha cada vez alcançado mais sucesso para o nosso empreitado. Então, para vocês terem uma visão, a IPAG tem 10 unidades de gestão técnica, como vocês podem ver no mapa aí. e a gente está presente nos 295 municípios do nosso Estado. Então, na estrutura de pesquisa, a gente tem quatro centros especializados, tem nove estações experimentais, tem 13 centros de treinamento e tem os escritórios municipais, que talvez estejam mais familiarizados, que ou estão nos municípios, ou atendem aqueles municípios dos mais diversos locais do nosso Estado de Santa Catarina. Bom, dito isso, então, eu vou contar um pouquinho da história desse monitoramento. Eu costumo brincar dizendo que esse é o projeto mais antigo da IPAG. Então, apesar de ser uma coisa nova do ponto de vista da tecnologia, essa história começou em 1911. Você já estava aqui, ou seu? Não? Quase! Eu acho que não tem ninguém aqui que estava nessa época aqui, né? Mas, em 1911, começou o tal do monitoramento no Estado de Santa Catarina. Então, nós tínhamos dois locais, que nós chamamos de estações, lá em Blumenau e Brusque, que já coletavam esses dados. É claro que nada comparado, né? Como a gente faz hoje, né? Mas esses dados, são os dados mais antigos que a gente tem na nossa base. Então, vejam que... Eu acho que não tem uma pesquisa tão antiga quanto essa, que acabou, né? crescendo, evoluindo, se adaptando às novas realidades e que é de extrema importância dada as características do nosso Estado. Em volta e meia, a gente tem principalmente eventos extremos, né? Então, a gente já está cansado de saber da importância dessas informações, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi acumulando, a IPAG assumiu esse papel no Estado. a gente foi acumulando a função de ser o guardião desses dados. Então, hoje, o nosso banco de dados já tem mais de 409 milhões de dados hidrometeorológicos armazenados. Algumas séries com mais de 70 anos e a mais antiga delas já está aqui com 111 anos, né? completando agora 111 anos aí de monitoramento. Nem a rainha Elisabeth, né? Enfim. Bom, então, hoje nós recebemos de todo o nosso aparato de monitoramento algo em torno de 100 mil dados por dia. Então, vocês vão ver, ao longo da conversa aí, que as estações, hoje, nós não temos mais aquele monitoramento manual, né? Que o observador ia lá e fazia as anotações. Hoje, a gente só tem estações automáticas. Por uma série de motivos, né? Mas o principal deles é o custo de manter essa estrutura funcionando e mão de obra. Então, lembrando que para fins da Organização Mundial de Meteorologia, as coletas de dados, elas têm que ser feitas às 9 horas, às 15 horas e às 21 horas. Então, isso todos os dias do ano, né? Então, vocês imaginam o custo operacional de você ter uma estrutura dessa. Então, desde 2016, a gente desativou as últimas estações convencionais e, em contrapartida, a gente intensificou o monitoramento automatizado. só para a gente ter um breve histórico aí. Então, hoje, quando a gente fala nesses 100 mil dados chegando, a gente tem na nossa base, na nossa base, 315 estações funcionando. Essas estações, elas são dos mais variados tipos e vão desde estações meteorológicas, como a que está aqui do lado, só que tem uma escala reduzida, nós temos estações hidrológicas, que são estações mais focadas para a questão hídrica do estado de eventos extremos, tanto de excesso quanto de estiagem. E nós temos as agrometeorológicas. Esse conceito, ele foi desenvolvido ao longo dos anos, buscando adaptar o equipamento às nossas reais necessidades. Então, por que a gente foca nas estações agrometeorológicas? Primeiro, porque ela é mais barata. Segundo, porque ela é de mais fácil instalação. Uma estação meteorológica, ela tem todo um padrão de distanciamento, de obstáculos, de cobertura vegetal, de altura de instrumentos, que é um pouco mais alto, 10 metros para coleta de vento, por exemplo. Então, é uma estação que a gente não tem muita facilidade de instalar em qualquer lugar. Ao passo que as estações agrometeorológicas, a gente prioriza colocar elas onde, de fato, os interesses, que é lá nas lavouras. Então, a gente tem intensificado essa rede. E, claro, que não se faz nada sozinho. Além das estações da Ipagre, nós temos parceiros. Então, nós temos universidades, nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia, nós temos a Agência Nacional de Águas, enfim, temos outros que eu não vou ficar citando aqui. e, além desses parceiros, a gente tem locais monitorados fora de Santa Catarina. Então, isso é muito importante quando se está monitorando deslocamentos de frente fria. Então, a gente consegue se antever e se preparar quando necessário para as tomadas de decisão. Então, hoje, nós recebemos dados de 35 estações que estão no Rio Grande do Sul e nós temos dados de oito estações que estão no Paraná. Somado às nossas 272, a gente chega nos 315 pontos de monitoramento que estes dados estão armazenados na Ipagre através do Cira. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa estrutura e dos desafios que a gente tem para manter isso funcionando. Aqui, só para contextualizar, eu gosto muito de mostrar assim, aqui é de 1911, quando a gente começou a conversa lá, então, tínhamos aqui dois pontinhos e essas colunas representam o número de estações instaladas em funcionamento a cada ano. Então, a gente partiu de duas, chegou em 315 e tem alguns momentos interessantes aqui. Aqui, anos 2001, foi quando, de fato, a gente entrou de vez na questão do monitoramento automático. Então, veja que a gente tinha uma crescente, mas ela era muito pequena, porque a gente teve muito de mão de obra. E a partir do início dos anos 2000, que a gente teve, de fato, um crescimento expansivo da rede. Aqui, só por curiosidade, tem uma queda do número de estações. Foi quando a gente, de fato, desativou aquelas estações convencionais. Então, daqui, até aqui, até os anos 2000, eram todas convencionais, todas manuais. Depois, a gente teve uma fase que era tudo junto e, a partir desse período aqui, 2013, para frente, a gente só teve, só tem estações automáticas. Então, só para vocês terem uma noção do tamanho do componente do AgroConnect, que é a nossa conversa aqui hoje. Então, para ter uma ideia de localização, me desculpem a imagem, não está muito clara por conta da luz, mas desconsiderem a cor desses pontos aqui, mas cada pontinho daquele representa uma estação. uma estação daquelas 315. Então, as cores, basicamente, para controle interno, onde a gente tem os tipos delas. Então, é uma mistura grande de estações aí, mas o fato é que, veja que uma frente fria que se desloca aqui pelo sul do Brasil, ou até mesmo pela Argentina, Uruguai, a gente já começa a monitorar ela mesmo antes dela chegar no estado de Santa Catarina. A mesma coisa acontece aqui daquelas frentes que vêm do Paraguai e até mesmo as que vêm do Paraná. Ali, a gente tem essa estrutura preparada principalmente para auxiliar a equipe de meteorologia. Então, o nosso estado tem uma cobertura. É claro que a gente sempre quer mais, sempre quer mais. A gente quer ter redundância de transmissão, a gente quer ter uma estação lá no nosso microclima, mas a gente tem uma cobertura relativamente adequada comparada aos demais estados do Brasil. É claro que o Paraná não tem só essas estações aqui, tá, pessoal? Ele tem outras, assim como o Rio Grande do Sul e assim por diante. Mas a nossa rede ainda é considerada uma das mais adensadas do Brasil, para a gente dizer a mais adensada. Então, a gente tem investido, tem buscado manter isso funcionando, que é o principal desafio, instalar a estação é uma tarefa relativamente simples. Mantê-la funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano, que é o grande desafio que a gente tem para fazer com que isso tenha, de fato, importância. Então, para vocês entenderem como é que funciona a estrutura, para quem ainda não conhece, eu montei um esquema aqui bem simples, mas que ele mostra o diferencial do nosso sistema para os demais sistemas que hoje estão em funcionamento no Brasil. Então, basicamente, a estação está lá no campo, seja no campo ou na cidade, depende de cada situação, ela está coletando, ela está medindo as variáveis ambientais e ela fica ligada 24 horas por dia. a cada dois segundos ela faz uma coleta de dados e a cada hora ela junta esses dados, faz uma série de cálculos, média, mínima, máxima, somatório, depende de cada variável, ela junta um pacote de dados e transmite basicamente via sinal celular. celular. Então, por que a gente usa essa tecnologia? Existe tecnologia via rádio, existe via satélite, mas é claro que tem um custo muito grande associado. Então, a gente buscou ampliar a nossa rede utilizando a tecnologia mais barata disponível no mercado, que é sinal celular. Qual que é a desvantagem disso? A gente não tem uma cobertura muito adequada, principalmente no interior. Então, essa história que estão dizendo agora do tal do 5G, a expansão do 5G, ela é aguardada com muita ansiedade por nós, porque a gente vai poder de vez, se isso de fato acontecer, eliminar essa questão de não poder instalar uma estação no lugar que a gente gostaria, porque não tem sinal celular. Então, enfim, tomara que aconteça. Faço votos que sim. Então, esse dado é enviado para o nosso plano, que fica localizado lá na sede da EPAG, em Florianópolis. E, aqui tem um grande diferencial que nós implantamos nos últimos anos. Nós fazemos uma qualificação de dados. Enquanto a maioria das empresas, ela recebe o dado e disponibiliza, a gente qualifica ele de maneira automática. Então, imagine, são 100 mil dados por dia, esses dados são um a um testados, eles são comparados com médias históricas, com o intervalo de segurança para cada variável e para cada local. Enquanto um dado ele é suspeito, ele não é disponibilizado. Um técnico de meteorologia ou meteorologista na hora analisa o dado e aprova ou reprova ele. Então, veja a complexidade e a responsabilidade que a gente tem que ter quando você está trabalhando com o sessão. porque muitos dados desses são usados, por exemplo, para a defesa civil para tomar decisão. Então, quando você tem um valor de vento lá de 170 km por hora, como já aconteceu, que era um ruído na estação, automaticamente a imprensa já foi lá, pegou esse dado, já falou que foi o recorde não sei o que e a defesa civil já estava mobilizando uma estrutura toda para atender aquela região atendida que tinha sido afetada e de fato era um problema, era um dado qualquer lagrã, um problema que deu na estação. Então, hoje a gente qualifica os dados, então, quando o dado é disponibilizado na estação de Fag, ele pode até ter algum erro, mas ele já passou por um sistema de qualificação que nenhuma outra instituição no Brasil faz dessa forma. Então, é importante destacar isso. E outro ponto diferencial é que a gente disponibiliza o dado e aí cada um faz o que quer com esse dado, se quer ir para a praia, se quer escolher uma roupa, se eu tivesse olhado eu não tinha vindo com esse beijo, Eu falei, tá quente, mas enfim. Mas, então, assim, cada um usa para os mais diversos fins, mas a gente também transforma esse dado em uma informação para tomada de decisão. e é aí que a nossa conversa começa a tomar rombo, né? O que que 10 horas de molhamento foliar com temperatura de 27, entre 25 e 27 graus associado à unidade relativa de 85%, por exemplo, o que que isso significa para as culturas? E principalmente, o que que significa para cada uma das culturas? Porque cada uma, o que é uma condição ótima para a cultura do arroz vai ser uma condição péssima para a cultura da maçã, por exemplo. Então, a gente começa a desenvolver avisos fitossanitários em cima dos dados que são coletados para a nossa rede de monitoramento. Então, é mais ou menos assim, de maneira bem resumida, que a coisa funciona. Então, eu até coloquei aqui uma pequena representação. Deixa eu só passar. Eu acho que parou de funcionar. Opa, agora foi. Pronto. Então, uma representação, assim, a gente tem um funil que junta tudo isso e transforma, de fato, o dado em uma coisa, uma informação que vai servir para o cara saber se ele vai sair de casa usando um guarda-chuva ou um óculos, se ele vai de blusa ou de chinelo, se ele vai de moto ou vai de carro. Então, assim, muitos dos nossos usuários, até nem que se quiser, não são do meio rural. E o nosso número de acessos à ferramenta, ele aumenta muito no verão e a gente tem como segundo maior público os argentinos. Aliás, tínhamos, no último ano, não tivemos muito acesso. Mas a gente monitora de onde vem os acessos da plataforma, então o pessoal chega a utilizar a ferramenta para esse tipo de tomar decisão. Será que vai dar sol? Será que está sol? Será que compensa o ir na praia? Então, será que está ventando dentro do sul do litoral de Santa Catarina? Então, a gente tem diferentes perfis de usuários. Tem surfista, tem turista, tem agricultor, enfim, mais diversos públicos. Então, a gente vai tomando as decisões. E na agricultura, a gente toma decisão por fazer o manejo, por fazer o plantio, para escolher o cultivar. Então, tudo isso está associado. E vejam a importância do histórico. Então, eu fiz ontem um rápido exercício lá para vocês entenderem o seguinte. Isso aqui é a normal climatológica de chuva por mês em videira. Esse dado, ele foi estimado com base em pelo menos 30 anos de dados. Então, é um dado que representa climatologicamente como é que funciona a distribuição de chuva nessa região aqui. Então, veja que a gente não tem uma estação seca definida, mas a gente tem meses que chove mais, meses que chove menos. Então, isso aqui seria o normal. Na média, é isso aqui. Média, a gente sabe como é que funciona, mas é o que se espera para essa região em termos de climatologia. E aí, eu coloquei aqui o ano passado. Como é que foi? Só para a gente entender. Então, em janeiro, a gente teve lá praticamente ou quase o topo da chuva normal. Aí, todo mundo ficou empolgado, já começamos o ano a chover e tal. Aí, em fevereiro, não choveu, praticamente nada. Março, abaixo. Abril, nada. Maio, abaixo. Junho, praticamente igual. Julho, agosto, nada. Aí, setembro, outubro, deu uma regularizada, novembro, dezembro, abaixo. Então, assim, foi um ano extremamente seco. Então, como é que a gente vai saber, da onde que vai saber se isso aqui, se é um ano seco ou não, e comparando com um ano normal climatológico, e daí a importância de se ter aquele dado histórico, para a gente poder chegar a umas conclusões mais acertadas. Aí, eu peguei 2020, para a gente ter uma ideia, então, 2020 já foi um ano, assim, abaixo da normal, vale ressaltar isso, pelo menos uns 40% abaixo da normal, mas se teve ali ainda alguma, se é que se pode dizer, irregularidade, mas foi um ano, talvez, menos pior do que o ano passado. E aí, coloquei em 2010, só para a gente, para a gente, finalizar a conversa, então, 2010 já foi um ano, choveu mais, choveu mais, choveu mais, choveu mais, bem mais, então, assim, foi o ano que, no somatório, da rápida análise que eu fiz ali, foi o ano que mais se aproximou da normal climatológica. Então, apesar de ter tido aqui um período mais cedo, em 2010, quando você faz o somatório, ele se aproxima da normal. Então, assim, a gente tem, falando de climatologia, passado por um período extremamente complicado para a agricultura, porque a gente está acumulando seca, ou estiagem, ou déficit, de um ano para o outro. Então, assim, vamos ser otimistas, que isso agora possa se regularizar, mais a gente consegue fazer esse tipo de comparação de análise quando você tem uma base histórica adequada, com pelo menos 30 anos de dados. Isso aqui, não é o foco da nossa conversa, mas é, isso aqui serve para, quando se fala em mudanças climáticas, está esquentando, está mais quente, 2 graus, 3 graus, você tem que ter um parâmetro para comparar, você tem que ter uma normal para você saber se aquilo de fato é uma condição pontual ou se aquilo é recorrente. Enfim, só para curiosidade, para deixar aqui uma contribuição para você de videira, claro que isso aqui vocês conseguem utilizando as nossas ferramentas, só para mostrar um dos potenciais. Então, na agricultura, como eu comecei a falar agora há pouco, a gente tem lá as tomadas de decisão são um pouco mais complexas do que usar um óculos ou um guarda-chuva. Então, assim, você vai ter definição de época de plantio, então, zoneamento agrícola de risco climático. Todo mundo depende disso, por quê? Quando você planta fora da janela de cultivo, teoricamente, você não tem nenhum tipo de cobertura de seguro agrícola. Então, como é que é definido o zoneamento de risco climático? baseado nas normais climatológicas. Você divide o ano em decêndios, 10 dias, 36 decêndios, e aí você vai dizer cultura da soja, região de videira, cultivar de ciclo médio, curto ou longo, qual é o período, quais são os decêndios indicados para o plantio, milho, feijão, enfim, e assim por diante. então isso aqui é um documento balizador que cada vez mais as agências bancárias estão seguindo a regra isso aqui. Porque como o número de sinistro tem aumentado significativamente, a regra está cada vez mais fechando o cerco. Então, quando o cara pegava a semente, não sei se aqui acontecia isso, pegava a semente e guardava no barracão e daí falava, eu plantei tal dia, porque a nota tinha sido emitido naquele dia. Hoje, o pessoal está usando imagens de satélite com resolução de três dias. Então, existem ferramentas gratuitas e é capaz de dizer se você, com um erro de três dias, qual foi o dia que você plantou. Então, a gente tem que cada vez mais se antenar nisso daqui. Esse tipo de informação vai ser muito utilizado. Escolher os cultivários, escolher o sistema de manejo, o que eu vou fazer na minha lavoura, vou irrigar, não vou irrigar, porque isso tudo implica em custo. Aliás, sem entrar muito na questão, vou fazer o controle de geada, não vou fazer o controle de geada, utilizando irrigação, por exemplo, é uma decisão que pode sair daqui e vou fazer os controles finos sanitários. Eu estou tendo uma condição favorável ao desenvolvimento da doença? se sim, eu tomo uma decisão, se não, eu espero um pouco mais e posso reverter em menor custo de produção. Então, aquela aplicação por calendário que muitas pessoas ainda usam, isso hoje a gente tem condições de cada vez mais substituir e nos adaptar para reduzir o custo de produção. O que interessa é dinheiro no bolso, não é dinheiro na água, não é produto aplicado. Então, assim, falando do controle de geosanitário, dando uma puxada para cá, vocês me avisam o tempo aí, a gente tem basicamente um tripé quando se fala em doenças. Você tem que ter um ambiente favorável, você tem que ter umidade adequada, temperatura adequada, molhamento foliar adequado, luminosidade, você tem que ter o patógeno, que é o agente causador daquela doença e, logicamente, você tem que ter o hospedeiro que é a planta. Então, quando essas três coisas coincidem em termos de favorabilidade, você tem um problema. E o problema é que exige uma tomada de decisão, fazer um controle químico, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Escolha de produto, vou usar, não vou usar. Então, assim, isso tudo, que é esse momento aqui quando você tem as três coisas favoráveis, é a tal do controle da infecção. Ali que você tem que agir. E, claro, que a ação demanda recurso. Então, a gente tem um estudo, eu não vou entrar no detalhe disso aqui, mas nós temos estudos com a cultura do tomate, por exemplo, com a cultura da banana, que mostra o impacto financeiro de você utilizar uma informação dessas, que é o alerta ou aviso, para tomar decisão. No caso do tomate, os 380 encaçadores, três ou quatro aplicações, dependendo do local, há menos em relação àquele conteúdo tradicional. Ou seja, menos custo-produção produzindo a mesma coisa. E o meio ambiente ainda sendo beneficiado por conta do menor uso de produtos químicos. Então, quando se fala nessa questão da eficiência de um controle na lavoura, você tem que pensar, bom, eu estou fazendo a intervenção fora do nível de controle, eu estou antecipando, eu posso esperar mais? Então, esse é um dos pontos que traz baixa eficiência. Muitas vezes, você antecipa a aplicação e depois você acaba achando que vai usar muito produto e acaba não fazendo uma segunda porque você começou muito antes. Então, isso impacta diretamente nesse controle. As condições meteorológicas favoráveis. Quantas vezes você vê uma condição de umidade baixa, vento, sol de tralar mamona e o cara está fazendo a aplicação lá porque tem que fazer? Assim, tudo bem, a gente tem que entender a realidade do produtor, mas ele tem que entender que está contribuindo para a baixa eficiência do produto. Então, assim, é uma realidade. Como a gente vai resolver, precisamos pensar, mas é um problema que traz prejuízos, tanto para o controle quanto para o produtor. E essa questão do período de proteção. Então, existem alguns produtos que são aplicados que, quando você tem uma chuva maior que 25 milímetros, após a aplicação, imediatamente, aquele produto não tem mais ação de controle, não tem mais ação residual. Então, independente se você aplicou ontem, três dias atrás, uma semana, quando você tem uma condição de chuva acima de 25 milímetros, você lavou aquele produto. Então, assim, uma coisa que a gente muitas vezes não se dá conta. Não, mas eu apliquei semana passada, tem residual de 15 dias. mas depende das condições que esse produto foi exposto. Então, tudo isso contribui para reduzir essa eficiência. E aí, a gente chega no AgroConnect, que é a nossa plataforma utilizada para fazer com que esses dados, essas informações, cheguem até o nosso cliente. Quem é o cliente? É o agricultor, é o institucionista, é o pesquisador, é todo mundo que está envolvido no ecossistema de produção agropecuária. Então, qual foi a primeira grande mudança de conceito que a gente teve? Quem é da área de pesquisa, a gente tem muito ciúme nos dados. Então, se a gente cultiva aquele apego por aquilo, um dia eu vou publicar, um dia eu vou, não, não vou entregar de novo gelo para ninguém. Então, assim, quando a gente partiu para essa ferramenta aqui, a gente se desapegou. Então, assim, hoje, a primeira versão do AgroConnect, eu nem estava nem paga ainda, você tinha que fazer um cadastro, você tinha que colocar e-mail, usuário, senha, telefone, endereço, para você, depois que você fazer esse cadastro, aí você ia ver se aquilo lá te interessava ou não. Ou seja, a nossa taxa de rejeição era altíssima. Então, desde 2012, que a gente falou, não, a partir de agora, qualquer usuário com acesso à internet vai poder acessar todos os dados disponíveis na plataforma. Então, assim, a gente não cobra nada, porque nós somos uma empresa pública, a gente quer que a informação chegue, de fato, ao nosso usuário. Então, nós temos que facilitar a vida do carro. E aí, esse trabalho, além do monitoramento, ele envolve o trabalho do meteorologista que faz a previsão do tempo, ele envolve o trabalho do agrometeorologista que é o cara que faz essa conexão entre a cultura e a parte meteorológica, nós temos o trabalho do fibropatologista que é o cara que vai, de fato, dizer, lá na cultura da maçã o problema é quando você tem essa condição aqui para essa doença. aqui a gente faz a pesquisa aplicada daquilo. Nós temos os entomologistas, nós temos os extensionistas que são as pessoas que fazem com que esse dado de fato chegue, essa informação chegue ao nosso controle. Então, eu costumo brincar se dizendo que todo mundo é meio que pai do agro-conectivo, porque se fosse só uma coisa da meteorologia seria o dado bruto. Se não tivesse o dado bruto, não teria os sistemas, as informações geradas. Então, ele envolve todas as áreas da IPAGN, seja ela pesquisa, seja ela extensão. Então, além de ser o projeto mais antigo da IPAGN, eu costumo dizer também que é o que mais agrega em termos de pessoas envolvidas na sua construção. E o que é esse tal desse agro-conectivo para quem ainda não conhece? Primeiro, para acessar ele, você vai acessar a página da IPAGN CIRAM. CIRAM. CIRAM.IPAG.SC.GOB.BR ou vocês vão lá no site da IPAGN e vai ter o link para acessar o agro-conectivo. Ou vocês vão no Google e vão digitar lá agro-conectivo e vai aparecer o endereço. Então, assim, não tem como não achar. Qualquer pessoa que está acostumada com a internet, ele tem acesso a isso. E aí, a gente começou a... Aqui, só para vocês se localizarem, a gente tem aqui... Essa é a página da IPAGN, da IPAGN CIRAM. Ela atende a diferentes públicos. É importante dizer isso. Então, nós temos lá o pessoal da agricultura, nós temos o pessoal que está a mesma revisão do tempo, nós temos o pessoal que afeta questões hidrológicas e nós temos o pessoal do litoral. Então, dependendo do público, o cara vai acessar os produtos. O agro-conectivo está dentro de agricultura, ele é um dos produtos, hoje nós temos sete disponíveis, ele é um dos produtos que foram desenvolvidos por agricultura, entre eles está aqui o zoneamento que está falando agora há pouco, questão da geada, questão de boletins e avisos, enfim, tem uma série de outros que vocês podem conhecer depois. Mas, o agro-conectivo está lá e ele tem essa cara aqui. Então, assim, em 2010, quando a gente lançou a versão anterior, era uma coisa que tinha de tudo e ninguém se achava. Então, a gente contratou uma pessoa, um tal de profissional chamado Web Design. Eu, particularmente, não fazia ideia do que era isso. Que é o cara, assim, é o pessoal que entende das coisas que a gente faz. Então, quando você está num site, quando você está numa ferramenta, num aplicativo, tem que ter uma carinha ali que faz com que você se ache dentro da estrutura. por exemplo, eu não sabia, mas não sei se tem alguém da área de informática aqui, quando você vai fazer uma propaganda num site, esse cantinho aqui, é o mais caro. Essa parte aí, o canto superior direito. Segundo os estudos, é onde o cara bate o olho. Então, se vocês olharem, quando estiver nesses sites aí que ficam aparecendo aquelas propagandas malditas do lado ali, observem que elas só aparecem do lado direito. Porque, instintivamente, o ser humano acaba olhando ali e é onde tem mais impacto. Então, esse tipo de viagem que constrói a coisa. Então, qual que era o nosso desafio? Nós temos que lembrar que o nosso usuário é, além de outros, mas o nosso público prioritário, agricultor, o cara, muitas vezes, não tem um nível de familiaridade muito grande com as plataformas digitais. Muitas vezes, a internet dele não é das melhores, o computador que ele está usando não é dos melhores. Então, tudo isso foi levado em consideração a resolução da tela e não tem um monitor gigante igual o pessoal tem ali fora, ele tem uma telinha pequena. Então, o desafio era que qualquer pessoa achasse a informação que precisa com três cliques. Eu entrei na plataforma, eu tenho que achar o que eu quero em três cliques. É claro que a coisa não é tão simples assim, mas a gente buscou essa lógica. Então, a informação ela flui do menu lateral onde você vai escolher o que você quer ver. Eu quero ver temperatura, eu quero ver chuva, eu quero ver vento, radiação solar, pressão atmosférica, enfim. Então, eu vou escolher o que eu quero ver aqui, automaticamente, esse dado vai aparecer no mapa, o dado pontual vai aparecer no mapa, então você consegue se localizar e uma vez você escolhendo um desses pontinhos, aí sim você vai ter um hall de opções onde você vai escolher se você quer ver alerta, se você quer ver dados históricos, se você quer ver previsão do tempo. Então, assim, a informação ela flui de uma maneira que qualquer pessoa que já fez vários testes, qualquer usuário, mesmo que não tenha visto a plataforma, com pouco tempo de uso, ele já consegue usar ela com um curto espaço de tempo sem ter que ficar ali garimpando a informação. Então, só para contextualizar essa questão. Então, você consegue escolher quando é que eu quero ver a informação? é de hoje, é de ontem, é de um mês atrás, é de 15 dias, é de 45 dias. Então, você pode escolher aqui em cima, você pode escolher, por exemplo, a temperatura. Eu quero ver a máxima, eu quero ver a mínima, eu quero ver a instantânea, eu quero ver a temperatura do solo, eu quero ver a temperatura da relva. Você escolhe o que que você quer ver. Tudo selecionando aqui na lateral. Ou, eu posso já pegar o dado trabalhado. por exemplo, a gente está falando de estiagem, balanço hídrico. Eu quero saber como é que está o balanço hídrico no estado. Tem excesso de água ou tem falta de água? Então, você pode selecionar aqui, variáveis, unidades de frio, que é uma das variáveis mais importantes para a cultura temperada. Horas de frio, graus de dia, quantas diadas deu em Santa Catarina? Para cada pontinho desse, quantas diadas a gente teve? Eu posso selecionar aqui, automaticamente eu vou testar uma atenção à informação. Então, hoje, quem divulga a informação na imprensa, por exemplo, eu estou cansado de ver o pessoal usando a nossa plataforma para dizer lá, a menor temperatura de Santa Catarina foi registrada em Urupsi menos 8,4 graus em 2022. O cara pegou aqui. independente do crédito ou não, a gente está fazendo com que o dado e a informação chegue no nosso público. Não interessa se é pela IPAG, se é pela empresa A, B, C ou D. O importante é que o negócio chegue lá. E nós, como empresa de Estado, temos a obrigação de gerar isso para que os mais diversos fins possam ser dados a isso. Então, você vai selecionar o que você quer aqui, você vai navegar no matinho aqui, você vai já escolher o ponto que você quer trabalhar e você vai avançando, vai mudando de fase. Então, por exemplo, ah, mas eu quero saber um dia lá, sei lá, dia 1º de agosto. Você vai clicar lá em cima, vai aparecer esse calendário que é exatamente o mesmo calendário que vocês compram passagem, aérea que vocês fazem em reserva de hotel. Então, tem a mesma carinha, não tem como não achar. Ou vocês podem pegar aqui quanto é que choveu, por exemplo, nas últimas 24 horas. Eu vou dar um clima aqui, 24 horas ou 48 ou 7 dias, 15 dias, 30 dias. Então, tudo isso aqui vai aparecer no mapa, então a pessoa vai poder navegar e usar isso para aquilo que ela está almejando. Ou eu posso, como a gente fez agora há pouco ali, ir lá em cima na busca e digitar videira. Automaticamente, ele vai dar um zoom e vai marcar a região onde nós estamos e quais são as estações que estão dentro daquele perímetro que nós selecionamos. Então, assim, você consegue se localizar dentro do mapa do estado e aí, a partir daí, você vai fazer a sua consulta. E aí sim, quando você vai chegar naquele ponto de interesse, observe que apareceu uma bolinha verde ali, foi que eu marquei aquele ponto e aí eu vou poder escolher o que eu quero ver em termos detalhados. Então, era uma visão geral, aquela conversa de rua, está frio, está calor, choveu muito, choveu pouco, então você estava olhando termos gerais, agora não, agora eu vou dizer termos, dados históricos, quanto choveu no último mês, nos últimos três meses, qual é o nível de elétrica que as culturas estão expostas com relação à doença. Então, aí você começa a detalhar. Então, você tem aqui, por exemplo, um gráfico de variação de temperatura nos últimos 30 dias, você consegue ver, e passando o mouse em cima, você vai vendo os valores, você consegue ver, por exemplo, rapidamente, eventos de chuva, aqui a gente teve uns quatro, cinco dias com chuva, aqui uma chuquinha pouquinha, mais um pouco aqui, outros dias aqui repetidos com baixa, baixa intensidade e longa duração, então tudo isso vai aparecendo à medida que o usuário vai selecionando os produtos aqui do lado. Então, para não ficar muito cansativo, né, vamos, vamos mostrar aqui de maneira bem sintetizada o que a gente tem em termos gerais, não muito especializados, existem coisas mais especializadas, mas o que a gente tem disponível na nossa plataforma. Então, por exemplo, meteograma, meteograma nada mais é do que uma representação gráfica dos últimos sete dias de como foram as condições meteorológicas. Então, por exemplo, aqui, um gráfico de vento, direção, velocidade, aqui tudo junto, e isso vai descendo. Quantidade de chuva, temperatura, umidade, vento, molhamento, radiação, enfim, vai seguindo. Ou você pode pegar os dados em formato de tabela, e aqui a gente já pinta de roxinho aqui o valor mínimo e esse tom meio rosado aqui com o valor máximo. Então, você consegue já bater o olho e ver qual foi a máxima e a mínima daquele mês para cada variável. mês passado, está ali, acredita em mim, não está dando prazer, posso dar luz. Mês retrasado, está ali. Então, você consegue baixando esses dados e aí você vai fazendo as suas análises e vai gerando os seus indicadores. Ou, outra coisa, aqui, deixa eu botar isso, grau dia, então você tem ali como é que tem se comportado, como é que seria o esperado em azul e aqui o em vermelho que foi de fato registrado, aqui mês a mês. E esse em cinza aqui representa se ficou abaixo ou ficou acima da normal climatológica. Ora, unidade de frio, está aqui, começa lá em abril, contabilizar a unidade de frio, vai subindo, 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 ah, não chegou no nível que eu precisava, o que o doutor vai fazer? Aí você sabe o que pode saltear e qual é a decisão que você tem que tomar. Então a gente consegue tudo isso acessar lá dentro. E, de quebra, ainda, tudo isso aqui, até aqui, no anterior, é dado medido pela estação, é dado que já passou. E aí a gente, para facilitar a vida do usuário, a gente já coloca lá também a previsão do tempo para os próximos 14 dias. Então você consegue, em uma única ferramenta, observar o que aconteceu, ou lembrar, ou quantificar o que aconteceu, e já antever condições futuras, se vai chover, se não vai, qual é a temperatura máxima esperada, mínima, enfim, e assim por diante. Tudo em uma única ferramenta. Esse que era o nosso grande desafio. E dentro disso, mas essas questões que a gente está vendo aqui, elas não servem só necessariamente para a agricultura. Para a agricultura, além disso tudo, a gente tem um álcool a mais, um diferencial, que é, voltando naquela história do ambiente, do patógeno, a gente tem condições que nós definimos como favoráveis, altamente favoráveis, não favoráveis, ou de atenção com relação às doenças, os cultivos. Então, por exemplo, aquela combinação de, basicamente, temperatura, umidade, e molhamento foliar, elas podem ser extremamente favoráveis para o desenvolvimento da doença, então seria uma condição vermelha, ou elas não favorecem o desenvolvimento daquela doença, que seria o ideal para o agricultor, seria verde. Então, verde, amarelo, laranja e vermelho. isso representa aviso, atenção, alerta, tem que tomar uma decisão. E isso daqui a gente já tem hoje, apesar de a gente ter algo em torno de 42 culturas praticadas comercialmente no Estado, a gente já tem algumas, algumas delas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para ser mais específico. Nove delas, a gente já tem modelos de projeção de doença, ou modelos de previsão de doença, customizados para cada uma das culturas. Então, esse, na minha opinião, é o grande diferencial. E agora, a gente está começando a colocar os bichinhos ali, então, por exemplo, temperatura muito alta, umidade extremamente alta, o que isso representa em termos de conforto animal? Então, a gente está fazendo um estudo já com aves, já tem os parâmetros que estão estabelecidos. É claro que a avicultura, o ambiente é extremamente controlado, mas o custo de manter aquele ambiente controlado é inversamente proporcional à questão do desconforto animal. Então, a gente está pensando já como a gente pode gerar avisos, condição de consumo de energia baseado nessas questões de condição extremamente desfavorável e o custo que o produtor tem para manter aquele ambiente climatizado. Então, esses são os nossos principais hospedeiros hoje. Como eu falei, isso envolve a colaboração, o trabalho de diferentes profissionais que chegaram, que ajustaram, que validaram esses modelos para as condições de Santa Catarina. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, eu não sei como é que está o meu tempo, está ok? Tá. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui o exemplo da maçã. A maçã, ela foi o primeiro estudo de caso que nós trabalhamos em Santa Catarina, aliás, também fora de Santa Catarina. Então, vocês observem que eu selecionei uma cultura aqui no menu lateral e automaticamente ele carregou essas opções chamadas de alertas fitossanitárias. Então, as principais doenças da cultura da maçã já estão devidamente modeladas e correlacionadas com as condições ambientais. Então, o que acontece? O que primeiro a gente observa, nesse mapa, apareceu uma área colorida aqui, um vermelho bem clarinho. isso aqui nada mais é do que o zoneamento agrícola para a cultura da maçã. Então, se você quiser plantar maçã fora disso, você até pode plantar, mas as condições baseadas na climatologia, as condições mínimas para o cultivo da maçã, elas só são atendidas nesses locais dentro desse polígono aqui que não tinha na versão anterior do Arrow Connect. Ele só vai aparecer quando você marcar maçã. Se vocês estiverem trabalhando com a cultura da banana, automaticamente vai aparecer um polígono aqui nessa região e também tem uma partezinha pequena aqui mostrando qual é o zoneamento agrícola da cultura da maçã em Santa Catarina. Então, observem aqui. Ah, mas o que é que eu acho isso? Tem uns documentos do Ministério da Agricultura, tem várias portarias, mas também está aqui dentro. Então, se você quer fazer uma consulta rápida, se aquela tua região está contemplada dentro do zoneamento de qualquer uma das culturas que tem zoneamento do Estado, você vai lá, carrega um aba aqui, vem aqui, digita o seu município e vai marcar se está dentro ou está fora do zoneamento ali. Então, já é uma funcionalidade. Mas, observem que tem bolinha verde, tem bolinha vermelha, então, dependendo da doença, você tem condições favoráveis ou você não tem condições favoráveis. Então, vou pegar o exemplo aqui da Sarn. Então, esse dado, se não me engano, foi gerado ontem, está ali embaixo. Então, observem que na maioria das regiões do Estado onde se tem maçã, a condição é extremamente favorável para o desenvolvimento da doença, ou seja, risco severo. Então, o produtor tem um sinal de alerta aí. É claro que ele não vai sair fazendo pulverização ou fazendo controle ou fazendo manejo só olhando isso daqui. Isso aqui não substitui o técnico, não substitui o agricultor. Isso aqui é uma ferramenta utilizada para auxiliar o produtor na tomada de decisão. Então, podemos deixar claro isso. Muitas vezes, o pessoal já começa a se sentir ameaçado, que está automatizando tudo. Não é isso. É uma ferramenta de apoio. Se você puder ter duas, três, dez ferramentas, maior vai ser o livro de acerto. Então, isso aqui é uma coisa orientativa. É claro que você vai ter que ver se você já fez o controle anteriormente, se você tem de fato a cultura implantada, se você tem o patógeno instalado. Isso aqui é um aviso de favorabilidade. Deixar bem claro isso. Então, você já tem aqui toda uma análise visual, como é que está o risco. Então, o produtor não pode tirar férias nesse dia, porque a condição está favorável ao pães da doença. Mas, além disso, e aí vem o complemento do trabalho do Epagrin, a gente tem outros produtos onde? Não? Por isso, quando nós trabalhamos aqui, não, passador. Acho que agora foi. Então, a gente tem outros produtos associados e a gente tem o monitoramento. Então, observem que nesse exemplo aqui, sem entrar muito no método do dado em si, você tinha desde 1º de julho até o dia 8 de agosto, o dado monitorado, você via de uma condição praticamente sem risco em todo o período e aqui no finalzinho esse risco foi crescendo e chegou no vermelho. Então, a pergunta que a gente tem que pensar, já é a hora de eu fazer o controle? Eu estou, de fato, num período longo aqui de aviso ou eu já tenho que ficar de atenção, ficar em estado de alerta e monitorar essa condição? Talvez eu possa ganhar aqui 4, 5 dias ou talvez foi um ponto lá e depois na sequência a condição já não é mais favorável. Então, essa que é a análise que o técnico, que o produtor vai fazer. Ao invés de olhar um único pontinho ali no mapa e ficar assustado, ele vai olhar selecionando os produtos que tem aqui, ele vai olhar o monitoramento daquelas condições e tomar a decisão dele. Eu ousaria dizer que talvez aqui não seria o momento correto de aplicar o produto ainda. Talvez eu pudesse esperar um pouquinho mais, mas só estou falando aqui sem muito critério. Então, e observem que nós temos uma faixa azul aqui em cima que mostra que mesmo que você tenha feito uma aplicação, se esse ponto chegasse aqui em cima, o teu produto foi lavado. Então, a sua cultura dá descoberta. Então, você tem que de fato refazer a aplicação ou voltar a ficar em estado de alerta buscando não ter muitos problemas ou reduzir o problema em função do risco. Só botar mais um. Acho que agora sim. Aqui, beleza. Bom, além disso, o que acontece? Os profissionais da área buscando trazer mais segurança para o produtor, eles fazem os avisos fisiosanitários para aquelas culturas. Então, voltando no caso da maçã, aviso fisiosanitário número 1, aviso fisiosanitário número 2. Então, semanalmente, mensalmente, depende da fase da cultura, depende do nível de preocupação, de atenção que o produtor tem que ter, os técnicos já vão fazer uma junção das condições tecnológicas, observação de campo e vão fazer uma recomendação de manejo. Então, todos esses produtos são disponibilizados. Esse aqui, além de estarem na plataforma AgroConnect, eles são enviados para o produtor. Então, a gente já faz esse trabalho e é um caso de sucesso na cultura que vem trazendo muitos benefícios para os nossos produtores. Bom, o monitoramento de frio, que é outra variável extremamente importante para as frutíferas temperadas. Você tem lá da mesma forma, em vermelho aqui, as condições históricas, mês a mês. você tem em verde o que foi registrado ou acumulado no período para cada região. Então, aqui, por exemplo, São Joaquim, Freiburg, Dão Cusnópolis, Caçador, Largo, Esclanetiro e assim por diante. Então, você consegue ver se naquele ano você está com um acúmulo de umidade de frio acima ou abaixo da média histórica, além daquele gráfico que vocês viram anteriormente. Então, é feito da mesma forma que é feito o aviso de frio sanitário, é emitido mês a mês o boletim de frio. É uma outra publicação da Equagri, que eu achei que eu tivesse aqui, mas eu não coloquei. Mas, no mesmo padrão, dizendo, pessoal, a condição é essa, a decisão é uma opção de vocês, mas que vocês podem tomar a decisão em cima da informação que foi prontamente trabalhada. Bom, enfim, pessoal, eu acho que eu já estou no meu limite de tempo, mas a mensagem que eu gostaria de dizer para você é o seguinte, a gente tem que se modernizar, a gente tem desafios, o custo de produção nosso está cada vez maior, a margem de lucro do produtor está cada vez menor, então qualquer ferramenta que a gente tenha, qualquer auxílio, seja ele presencial ou digital, ele é bem-vindo porque ele faz com que o produtor tome a decisão correta. Claro que sempre vai ser responsabilidade do produtor tomar a decisão, mas ele pode tomar a decisão faltada em ferramentas. Então, essa foto aqui, ela representa muito porque ela representa o nosso anseio lá em Pagni, que é de fato ver um produtor, o caso aqui é uma produtora, tomando a decisão no meio da lavoura dela baseada numa informação que foi repassada através de um sistema que começou lá em 1911 e que está cada vez maior no nosso estado, ajudando esse produtor a ser mais eficiente, mais sustentável e ter mais dinheiro por isso que a gente tem dedicado o nosso trabalho a isso. Em linhas gerais, essa é a mensagem, o nosso desafio é esse, transformar tudo isso numa coisa que cabe aqui. Quando a gente achou que estava tudo certo, aí surgiram os smartphones e os tal dos aplicativos. Então, vocês imaginam que esse formato que a gente viu até agora, quando o usuário vai acessar usando um aplicativo, ele não vai conseguir se achar, porque você tinha uma tela gigante e agora você tem uma telinha desse tamanho. Então, a minha pretensão de vir aqui hoje é que lá para o pessoal do Centro de Inovação, eles entendam a nossa dor e nos ajudem a desenvolver tecnologias para adaptar a nossa linguagem, que era basicamente de computador, para uma linguagem de dispositivo móvel. esse hoje é o nosso, já há algum tempo a gente tem discutido isso, mas é uma nova, é um novo recomeço para transformar essa linguagem. E o nosso motor está cada vez mais conectado e cada vez menos computador e mais dispositivo móvel. Então, fica aí o desafio e fica aqui o meu agradecimento pela paciência de vocês que deixaram aqui no show do Luan Santan para vir aqui. e eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês e fico à disposição, chame, chame aí, pague, pague aí para ajudar vocês e o que tiver que melhorar, a gente melhora, o que tiver que corrigir, a gente corrige, mas o objetivo é fazer com que vocês sejam pessoas informadas do ponto de vista agrometeorológico e sanitário. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom evento para vocês. Agora eu convido o Edson traçar um pouco a pessoa com a gente na frente, o nome do Centro de Inovação, da Ex-Pifonete, da Imago, para se convidar o Aline para vir aqui. Temos uma pequena lembrança. Muito obrigada, como é bom a gente aprender a gente falar mesmo não sendo da área, e agora ouvindo as palavras do Everton eu fico muito feliz porque eu sabia que em algum momento a Ex-Pifonete conectaria com a IPAD novamente de alguma forma com o AgroConete e essa foi a intenção desse novo nome para esse conhecimento trazer a conexão do Agro, trazer a conexão da indústria, trazer a conexão das instituições e cada vez mais no Agro, como o Everton falou, está na palma das nossas mãos, não pode mais lá da abrigador, não pode mais da nossa realidade, e sim, o Centro de Inovação está à disposição, a gente está tentando cada vez mais buscar essas informações porque a procura é muito grande para as soluções voltadas à inovação e que é congenuar. Então, nós do Centro de Inovação estamos numa força gigante com todos para poder conseguir conectar esses atores. Bom, agora a gente vem dar uns minutos aqui, uns cinco minutinhos para iniciar a próxima palestra, a gente só está organizando aqui os slides e eu conto com todos vocês, aguardo um pouquinho que a gente já inicia a próxima. Obrigada. vou aproveitar para falar para vocês, então, aqui a Expo Conete, ela teve patrocinadores especiais aqui que nos auxiliaram e acreditaram nesse novo projeto para melhoria, para crescimento da Expo Conete, que é o Centro de Inovação e a Prefeitura, a Fiesc, o Sebrae, a Emuv e a Patrimonial. Então, nós temos vários parceiros aí que acreditarem que hoje a Expo Conete é a realidade também por causa deles. com o início que o Sebrae é o absoluto que é o Internacional. Ele está para colocar uma foto e ele vai para a situação de compartilhar e aparece com o livro e o livro ou 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 ou o livro 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 que é? Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Abaixo. Boa tarde a todos. Melhorou. Obrigado. É um prazer imenso eu estar aqui hoje em Videira, em Santa Carenta. como ela já se apresentou para mim eu sou o Todescar vou falar um pouco para vocês sobre colonização, vou falar um pouco para vocês sobre a vida vocês estão conversando com técnico agrícola com engenheiro agrômico, produtor rural que vai explicar um pouquinho para vocês o que eu faço na minha e vem dando certo ao longo de 22 anos e eu creio que eu posso transmitir para vocês alguma coisa obrigado João Paulo pelo convite colega meu de colégio agrícola família dos peróquio de 13 tilhas água doce, clientes nossos há mais de uma década isso é importante que se eu estiver mentindo vocês podem levantar aí na equipe da família podem me cobrar então um prazer imenso, muito obrigado pelo convite uma viagem um pouco cansativa para a gente a gente não conseguiu se deslocar por aéreo e por terra então a gente sai de Toledo do Paraná uma estrada extremamente difícil pesada a gente saiu um pouco atrasado tivemos que cortar o trecho e um almoço de 15 minutos de pit stop para a gente chegar em tempo mas Deus é poderoso e sempre nos cuida da melhor forma então para a gente iniciar o nosso bate-papo eu sempre gosto de colocar em prática essa frase a produtividade e a rentabilidade é hoje e será amanhã proporcional ao conhecimento adquirido e aplicado por Equitário e aplicado na tua vida pessoal também eu vejo uma galera que tem fé eu só vejo uma galera que não tem atitude eu vejo uma galera que crê em Deus só que eu vejo uma galera vitimista uma galera que tem desculpa na ponta da língua para cada segundo quem está me entendendo? às vezes é difícil olhar no espelho mas hoje nós vamos conversar sobre isso vocês estão vendo todo esse capo ali? ali era todo esse capo com 119 quilos e um dia eu cheguei para amarrar o meu cadalço e eu não consegui eu tive que sentar para não conseguir fazer isso e aí eu olhei para mim mesmo e falei assim eu fui homem para chegar até aqui, sim ou não? pois é, agora eu vou ser homem para voltar e agora há 53 dias eu entrei no desafio com o doutor Baracate é um doutor lá de São Paulo para quem me seguia no Instagram, siga o cara é fera e em 53 dias eu neguei 21 quilos e o que eu tomei de remédio? nome do senhor? André, o que eu tomei de remédio? nada nome do senhor? Eva que tipo de dieta eu fiz? só deixei ele comer porcaria e aprendi a comer aquilo é a origem da minha família e me ensinou alimentos saudáveis e hoje nós vamos falar sobre isso o agrotóxico nunca é um problema se nós saber como pulverizar o grande problema é que nós produtores temos pouco conhecimento no que diz respeito à pulverização e o agrotóxico acaba sendo um problema mas não é um problema tudo na vida se você fazer em equilíbrio não é problema porque o remédio do veneno a diferença é a dose então o remédio é remédio um pouquinho mais de dose e vira o veneno o remédio que não seja recomendado da forma correta se torna o veneno então hoje nós vamos discutir sobre isso e alguns fatores bem interessantes para nós iniciar eu sempre gosto de começar todas as minhas reuniões com essa pergunta qual é o maior limitante de produtividade na agricultura e nas famílias 14 anos atrás eu fui unidado pela PUC em São Paulo para me abrir a semana acadêmica de agronomia e aí eles me fizeram todo mundo falando genética fertilidade clima e vários fatores aí eu falei cara eu já sei a pergunta que eu vou começar e a pergunta que eu comecei nesse congresso foi com essa aqui e a pergunta ela é tão interessante e às vezes a gente não consegue entender a importância disso mas qual que é o maior limitante para nós produzir hoje lá na nossa propriedade ou lá dentro da nossa família quem que é o limitante quem que é o grande limitante de tudo isso o grande limitante resume em duas letras RH RH pessoas é o maior limitante de uma família e o maior limitante de uma propriedade de uma empresa ferro trator coletadeira implemento barracão cadeira mesa isso não tem sentimento isso não tem calor humano isso não tem valor você já ficaram alguma vez na fazenda sozinho no final de semana sem nenhum funcionário tem um momento de angústia pior que esse você está ali sozinho aquele trem não passa as horas não passa as horas e aí quando você está no dia a dia com as pessoas passa muito rápido é porque onde tem calor humano é onde vai ser a diferença então lá no final eu vou mostrar uma frase que eu criei também que diz assim contrariando os videntes quanto mais tecnologia mais eu acredito no ser humano não tem ninguém que vai substituir o ser humano não tem como substituir o ser humano porque se você quer ter uma boa produtividade muito mais vale o prazer o amor o propósito de você fazer aquilo do que muito das vezes a pessoa está fazendo aquilo só por uma necessidade por uma obrigação e aí a produção não vai ser como você gostaria o que é que a comida da nossa mamãe é a melhor que de todos os outros e ela passa receita para minha esposa ou passa receita para minha filha ou passa receita para minha tia ou com um amigo e não fica igual mas está tudo marcadinho eu cheguei a pesar grama a grama e por que que não é igual porque ali 20% é a receita e aqui 20% é o amor que é o receita é o amor que está sendo feito aqui e hoje nós vamos discutir sobre isso nós vamos discutir vários fatores para nós entender como é que nós vamos fazer uma cruzação de verdade tá eu sempre gosto de dizer assim papai do céu muito obrigado pelo dia de hoje agradeço por me conceder a bênção de acordar obrigado pela minha família e amigos tomem as grédias da minha vida e me dirija no dia de hoje e sempre amém só tem um jeito de nós pulverizar de uma forma precisa temendo agradecendo pela vida e a Deus só tem uma forma de nós se manter na igreja da mesma forma temendo e agradecendo e acreditando que é possível com muita fé chegar onde a gente quiser porque eu não sou proprietário nem do grupo de férias que hoje fatura 100 milhões do Brasil com 13 unidades começando no Rio Grande do Sul terminando em Boa Vista na Arorã atendendo o Argentino Paraguai e Uruguai um menino que saiu de uma cidade viturina de 5 mil habitantes e nunca no planeta Terra imaginava chegar onde eu cheguei mas por que que eu cheguei porque nunca na minha vida eu coloquei como necessidade as coisas eu sempre fiz por um propósito eu sempre tive certeza eu vou fazer e Deus vai contribuir o meu esforço e assim é a vida da gente é assim que nós vamos chegar porque se tu não tá no propósito não tem como que ser mantido tu se obriga a tal de setar é aquela história do calçado sabe tu vai provar um calçado o calçado apertou aí o vendedor chega pra ti e fala não pode comprar que ele vai laciar quem já vendeu isso não compra não gente olha o meu pé é 45 às vezes eu tenho que comprar a caixa porque não tem o meu livro o que mais escutava era isso nesse lugar não tu descarta compra aquele laceito coloca milho dentro de uma sacolinha com água deixa de chá lá dentro vai laciar quem que já fez isso quem que é descendente italiano tem algum gringo aqui ou não eu tô falando besteira gringo tá falando besteira nós é assim você tá na promoção a 40 real o outro a 80 onde 40 real é dois numbra menos tu fala o que vamos votar é assim gringo é gringo e eu nasci com mãe e pai gringo você imagina por isso que eu fui estudar a polonização e entender que é possível polonizar com o menor volume que vocês imaginaram quem que aqui trabalha com maçã quem trabalha com maçã só o peló que frutas tem aqui tem alguém que trabalha com frutas aqui tem uva quem trabalha com uva eu trabalho hoje na Luiz Argento lá em Flores da Cunha não sei se vocês já ouviram falar da vinícola Luiz Argento eu pulverizo com 80 litros por hectare quando eu cheguei lá eles faziam mil e o Herto meu colega falou muito bem precisamos lavar a planta não precisamos pulverizar pulverizar e nem o momento diz que é volume devido por hectare pulverizar pequenas botas uniformes bem distribuídas sobre o alvo e qual o volume André não interessa o volume que você conseguir agora uma coisa é fato quanto menor o volume maior a concentração quanto maior a concentração maior a tendência no controle se você cobriu conforme a necessidade do teu alvo hoje nós vamos discutir sobre isso eu faço o que o meu falecido vô me ensinou o menos é mais e eu sempre busquei fazer isso o menos é mais e a segunda coisa da vida prevenção tudo que previne é mais interessante tudo que remedia é prejuízo e mais problema essa é a verdade nós vamos falar muito sobre isso aí também hoje tá esse é um momento único pra mim eu gostaria que vocês fizessem esse encontro também um desses momentos únicos em suas vidas por que que tu tá falando isso com o descato porque o que passou chama o que o que passou é o que nós vamos viver amanhã é e o que que nós estamos vivendo agora é o que como é que é pois é Deus é bom até nisso é um presente nós estarmos aqui agora e tem uma galera que fica pensando na morte do bezeiro do passado se a bezeira que vai nascer vai morrer e esquece de viver o presente e o que que acontece infelizmente esquece de plantar diferente do que ele plantou errado no passado ele fica dentro do passado e do futuro e o presente tá passando tá passando eu imagino que nós estamos a cento e poucos dias do natal mas nós estamos agora esses dias no natal nós estamos a cento e poucos dias do natal o cara é uma corerinha chegou a pandemia deixou nós tudo doidos será que a pandemia foi o que? um resete de Deus pra ver se nós se acordamos e 10% das pessoas vão se acordar 90% das pessoas não se acordar e não irão se acordar eu perdi meu pai na pandemia com 49 dias na UTI uma pessoa sadinha não voltou perdi e o que que eu tenho pra dizer pra Deus e pra pandemia gratidão porque ele conseguiu me mostrar quanto eu tava sendo falho distante do meu pai e quanto ele me deixou com meu pai nos últimos 49 dias e agora o que que eu posso fazer? nada só durante esses 49 dias pedir pra ele o perdão e entender que eu não posso fazer isso com meus filhos agora senão vai ficar difícil tudo tem um ensinamento eu vim até aqui pra dizer aos senhores que o sol nasce pra todo mundo mas ele brilha pra poucos nem todo mundo consegue ver o brilho do sol e eu sempre digo faça e seja a diferença o dia que eu escolhi o nome pra nossa empresa e pro nosso grupo eu fui buscar lá na bíblia lá em Mateus 5 13 16 diz faça seja o sal que tempera o mundo seja a luz que brilhe o caminho do próximo faça e seja a diferença ataque o nome da empresa e ali eu fui lá e pá difere consultoria grupo difere mandei pra análise pá pá protocolar liberou a marca tem galera que manda a lista de sem nome e nenhuma prova eu mandei dois aprovou os dois porque já tinha uma direção pra ele tá então eu sempre comento gente que lá na nossa agricultura pra quem cultiva ou pra quem é do comércio aqui ou pros pais de família ou mãe Deus ele é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser porém ele é justo que tu colhe exatamente o que você plantou aquele horário que você vai lá e pulveriza na pior hora do dia você tá plantando você vai colher aquela cauda que você vai fazer pra pulverizão você não sabe nem o que tu colocou no cruzador e ela vai daqui a pouco trancar todas as pontas de pulverização e as peneiras e os filtros tu é culpado porque você não plantou certo e tudo que nós colhemos a gente dá de convite o erro é nosso Deus não vai proibir a nossa atitude agora plantou colhe tem como plantar milho e colher soja tem como plantar uva e colher maçã não então tá boa meu irmão a decisão é tu só te prepare pra consequência isso é lá na pulverização a mesma história aí eu vou pulverizar três horas da tarde duas horas da tarde meio dia vou pulverizar vai chover em cima mas eu tenho que pulverizar cara a decisão é tu só esteja pronto pra colher o que você decidiu e ponto final tá simples esse é um pouquinho do jeito diferente de nós pensar na vida e acreditar que é tudo possível fazer diferente o que eu vejo que muitas pessoas buscam a mudança as pessoas almejam a mudança no mundo mas elas não querem ser a mudança no mundo delas as pessoas buscam a diferença no mundo mas elas não querem fazer a diferença as pessoas querem uma melhor pulverização mas não buscam conhecimento pra melhorar essa pulverização as pessoas querem buscar maior rentabilidade mas não buscam conhecimento pra isso e nós temos que colocar na cabeça o seguinte o que chega na porteira da nossa fazenda pra dentro é o que o mercado quer não é o que nós queremos e da porteira pra dentro nós conseguimos administrar da porteira pra fora não então nós temos que buscar e é possível vocês tem BRACO vocês tem PAG um trabalho de uma instituição que eu conheço há muitos anos fizemos um trabalho junto eu e o João na época do professor Gilmar quando lançou aquele projeto de tilapia anilótica se eu não me engano nós fomos entrar no estante eu estudei aqui em Concorte e aí rapaz me veio uma tilapa me corpou assim ela veio na água eu lembro até hoje era um projeto da IPAG que o Gilmar Seulim que era nosso professor de bicicletura estava desenvolvendo da tilapia anilótica isso nós estamos falando de 99 Gilmar Seulim então aqui um pouco do meu currículo então como vocês já sabem é melhor ser me chamado de todo esse capítulo que de Edivan eu tenho muito problema com o nome Edivan estou cansado até meu barro foi diferente o último problema meu eu estava indo para o Maranhão visitar uns clientes meus chapadinhos eu cheguei em Foz do Iguaçu peguei o voo tinha duas vozes era gata pronta para entrar eu falei rapaz vão do meu lado não vai do meu lado não é possível eu entrei deixei elas entrar eu entrei pá elas sentaram na frente a poltrona é a minha só que as duas sentaram daqui a pouco tem alguém parceiro na época eu era solteiro quando eu vejo chegou o senhor de idade pá guau pegava a minha poltrona um pouquinho mais da dele ele um pouquinho da minha então gente ficou esse jeito e veio este baguado do meu lado começou a conversar comigo lá pela Santa menos um quarto ele pega no sono e cai na cabeça no meu ombro e as novas conversando cheia de perfume bem baguado aquele voo que valia apenas umas 10 horas devolvou uma abençoada ali uma meia hora era bastante beleza vamos lá chegamos no Maranhão elas descem em São Luís e nós descemos juntos e o senhor magrão desceu junto comigo vamos lá daqui a pouco eu olho lá na frente o filho e o sobrinho do meu cliente uma placa escrito Edivan e essas loiras indo teque 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 sartão velho sartu teque 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 e eu floiando cinza eu vou pegar esse passei as loiras e segui quando eu passo do lado dos meninos um bato no braço do outro rapaz essa Edivan tem uma loira gostosa eu bato nas costas dele e falo prazer Edivan o braço acabou os homens um iam pro outro aí vamos sair de São Luís que é uma ilha e nós ia pra Chapadinha 200km aí os meninos não me conheci só o produtor que me conheci e ele tava no plantio e ele mandou o filho aí o filho no motorista e eu do caroneiro e o sobrinho atrás e aí eu tentando quebrar o gel daquele brinco aí como é que tá o plantio tá indo bem? aham e tá chovendo? sim rapaz não chegava nunca daí daquele dia em diante eu falei gente tira o meu nome Edivan me chama de todo estado fica mais fácil e deixa quieto Edivan tem outras histórias que eu não posso contar porque tem uma senhorita aí tá um ponto e outro ocasião beleza? só pra gente começar a falar um pouquinho da pulverização que é um assunto que foi incumbido pra mim chegar aqui então eu vou dizer assim desafios pra nós realizar uma pulverização de precisão quais que são os desafios hoje que nós devemos buscar pode tirar professor quais que são os desafios hoje que nós devemos buscar pra nós ser precisos nós estamos no século 21 nós estamos na agricultura 4.0 nós estamos falando em grandes tecnologias estamos falando em máquinas autônomas estamos falando em drones estamos falando em grandes áreas de extensão software estamos falando de tudo o que que só nós não estamos falando do simples bem feito o básico bem feito quantos de vocês aqui que já fizeram uma simulação de cauda no ato de pulverizar antes de pulverizar eu tenho os produtos que eu vou utilizar e eu fiz uma simulação antes de eu colocar no tanque pra mim ter certeza que essa cauda ela é homogênea ela é compatível ou que eu tenho que inverter as ordens desses produtos ou que eu tenho algum produto que eu tenho que retirar fora quem já fez? quem já fez? vale parabéns levanta mais o braço você não é gringo parece que está economizando o braço o que que eu quero dizer? cara quanto mais eu admiro as tecnologias mais eu valorizo o ser humano o feijão pro arroz tem que ser feito e muitas das vezes não está sendo feito nós produtores não conhecemos a cauda que nós vamos pulverizar nós vamos lá e começamos a adicionar no tanque você vem 4 ou 5 produtos chega a meiar o pelo do operador o cara já faz será que vai taiar ou não? sim ou não? e aí começa primeiro segundo terceiro ele já coloca ele nem olha ele escuta a bomba pra ver se a bomba forçou quarto travou cara é o simples bem feito é o dever de casa porque que os produtos hoje a maioria das caudas são incompatíveis? o que nós produtores assumimos e aceitamos que os produtos não sejam incompatíveis isso é dever do fabricante não é nosso como é que o fabricante de uma determinada marca que vende inseticida fugicida e o óleo mineral ele fala pra nós usar os 3 produtos na miscura e os 3 produtos no mesmo fabricante na miscura quem que está errado e quem que está certo de quem que é o dever ele de quem que é o direito agora se nós não fazer não vai ter jeito e é dentro de casa então hoje o que que acontece na minha propriedade e na propriedade das clientes que nós assistimos toda a autorização é feita uma simulação a causa aprovou ok não aprovou para aqui quem é o cara o cara é esse esse cara não vai na mistura agora o produtor junto com o agrônomo com a cooperativa com a revenda com quem for resolve o problema eu não tenho nada a ver com isso eu preciso entregar pra vocês uma causa precisa então é muito fácil falar a palavra precisão o duro é viver essa palavra e você quer ver como é que a palavra precisão há quantos anos que começou a agricultura de precisão aqui em Videira quem pode me ajudar quantos anos que começou a acontecer a agricultura de precisão aqui quem me ajuda quantos anos 5, 6 anos mais ou menos que a agricultura de precisão começou quantos anos você está na agricultura a tua família você é anjo-era agrônomo mas você está há quanto tempo na agricultura 20 anos 20 anos atrás tinha agricultura de precisão ou não o que vocês acham tinha ou não tinha e eu provo pra vocês quando nós começamos a plantar milho e soja tinha arquecido não tinha e nós fazíamos o que nós fazíamos a capina e a capina nós capinávamos milho ou erva da linha nós capinávamos a erva então nós era preciso então essa era da agricultura de precisão ela vem de uma forma erônea a palavra eu acho que existem técnicas de precisão que vão nos entregar no futuro a agricultura de precisão mas não uma técnica de precisão virá a palavra agricultura hoje fala de fertilidade só nutrição de plantas todo mundo fala que é agricultura precisão pra mim não pra mim é uma técnica de precisão no que diz a respeito da nutrição e proteção de cultivo ponto agora nós temos que ter técnica no plantio a técnica da pulsação a técnica da colher a técnica do manejo a técnica do agrônomo pra daí formar agricultura de precisão então você vê que já não vem o nome certo então essa palavra precisão nós vamos falar hoje algumas coisas sobre ela é uma palavra de um compromisso do trabalho do mundo porque nós nascemos naquela ideia que se não der o prego puxa então você tem dois compromissos você faz o convencional se não der o prego puxa agora se você falar que vai fazer a precisão não existe se não der o prego puxa um é um não é 0,8 é 1,1 é um olha o tamanho do compromisso e quantas pessoas estão preparadas pra isso quantos de nós estamos produtor estão preparados pra agricultura de precisão ou pra fazer técnicas de precisão muito mas não faz o dever de casa aí nós vamos lá na loja de máquina de equipamento de trator e nós criamos uma esperança que comprando aquela máquina não resolve a nossa vida quem está entendendo o que eu estou falando tem razão nisso ou não mas vai lá compra a máquina cara resolveu minha vida mano o pulverizador que foi criado nos anos 60 a hidráulica dele é a mesma até hoje o que mudou todo esse cara mudou software tecnologias implantadas mas o sistema da bomba da pressurização pra vara pra lançar os litros por minuto a vazão litro por minuto na ponta é da década de 60 se vocês pegar o jacto de hoje o jacto da década de 60 o sistema hidráulico é o mesmo correu então o ato de pulverizar é uma situação que lá atrás até hoje é a mesma agora existem técnicas pra se apurar eu tenho máquinas hoje no café do ano 70 nós atendemos aproximadamente 120 mil hectares de café no estado de Minas Gerais e eu tenho máquinas do ano 65 70 80 e estão operando até hoje fazendo pulsação perfeita porque na verdade não é o equipamento o equipamento ele faz parte do negócio mas ele não é o principal e a gente às vezes coloca toda esperança nele e eu vim aqui dizer pra vocês hoje que tem coisa que eu vou falar que se vocês colocar em prática amanhã muda a vida de vocês na fazenda e são coisas práticas fácil é só vocês fazerem em casa e o que eu vou dizer que é precisão aqui não é você fazer uma pulsação de baixo volume ou uma pulsação de precisão é o que você deveria fazer a vida inteira na pulsação do jeito que você está fazendo na sua casa era só segundo nos processos nós vamos conversar sobre isso então o primeiro passo olha o que que Matthews em 79 um americano escreveu no livro sobre tecnologia da aplicação em 79 uma das atividades de maior desperdício na agricultura tanto em energia quanto em produto químico o que que mudou de 79 para 2022 nada nós queimamos uma energia violenta porque nós não temos rendimento operacional os gringos meu parecido pai diziam não filho não precisa reduzir volume nada a água é de graça ah tá a água é de graça pergunta o gringo ele deu nome Aldino a água é de graça e ela cai no cruzador de graça assim aonde você tiver ela cai você chama Deus Deus solta pode fechar ou vocês pegam um caminhão um trator alguma coisa para ir buscar essa água então a água é de graça o teu tempo é de graça quanto vale o teu tempo qual que é o maior patrimônio para vocês hoje qual que é o maior patrimônio na vida nossa hoje a nossa vida e o nosso tempo faz parte do patrimônio então cara hoje continua professor sendo o maior desperdício na agricultura a pulverização que nós queima uma energia violenta que não precisaria e quando fala em produto químico piorou quem aqui consegue ter residual conforme está na bula do produto o descato fez a aplicação com fungo com inseto e eu consegui esperar o residual perfeito não tive nenhuma incidência de praga ficou tudo legal quem consegue e onde é que está o problema o fabricante diz que o problema é nós nós diz que o fabricante é o problema sim ou não quem vai resolver isso ninguém e entra a balança da fabricante e nós tem o peso da balança tem ali o o suporte da balança o suporte da balança diz pulverização quem está matando nós não é o produto que está mais fraco vamos pegar os gringos aqui os gringos eles coçam a cabeça entendeu o meu chará ali né tem um cabelo parecido começa a coçar a cabeça e diz assim fio os velhinos não é mais que antigamente está muito fraquinho já falou não já falou já falou porque isso é gringo pronto o produto se vocês estão comprando com empresas idôneas continua o mesmo mas o produto está deixando claro que está faltando alguma coisa a planta está deixando claro que está faltando alguma coisa não estamos enxergando não estamos enxergando olha que brincadeira qual que é o volume hoje que vocês usam aqui na maçã aproximado volume litros por hectare para pulverizar aproximado quantos litros os agrólogos quantos litros 800 litros vamos pegar lá que vocês vão usar um inseticida numa dose de meio litro por hectare esse inseticida meio litro por hectare ele tem 10% de ativo dentro de um litro meio litro quantos grama de ativo entregou no hectare 50 está certa a conta agora divide para mim 50 grama em 800 litros quantas gramas de ativo por litro sobrou 0,00000 0,00000 0,00000 0,004 grama por litro agora um litro quantas gotas um litro fez quantas gotas um litro de água fez e quanto dessas gotas ficaram na planta quantas foram embora e quantas escorreram porque 800 litros por hectare de nenhum jeito de jeito nenhum vai escorrer vai escorrer sim horas mais horas menos quem está me entendendo então cara é uma matemática quando eu comecei a estudar a pulverização eu fui entender o avião como é que um trem a 5 metros de altura voando a 180 por hora aplicando lá a 5 metros de altura 180 por hora aquelas faixas de aplicação perdem na melhor hora 40% do que aplicou e como é que esse trem funciona fazendo 50 litros por hectare e eu com minhas barilhas que é leste 50 centímetros do alto jato dirigido fazendo 200 litros eu falei mas tem alguma coisa errada não é possível será que que esse cara entrega mais que eu não eu entrego mais que ele e por que ele pode fazer 50 e eu tenho que fazer 200 estou falando dos cereais eu cultivo cereais eu não cultivo fruto eu cuido muita fruta hoje para vocês terem noção nós cuidamos no Brasil mais ou menos uns 14 tipos de fruta os dois maiores produtores de abacate do Brasil grupo Tissuque e grupo Bonella em São Gotardo Minas a área dos dois um Tissuque planta 600 um Bonella 1.200 nós cuidamos 1.800 hectares de abacate os dois maiores produtores do abacate do Brasil da cultura da maçã da cultura da laranja da uva da pera da margarina da manga nós também cultivamos e o que que muda é nós cuidar o soja ou cuidar a maçã ou cuidar a manga muda o tipo da praga o tipo do fruto e a arquitetura da planta e o alvo que nós desejamos que isso nós vamos estudar em cada propriedade não existe receita de bobo a minha equipe e a mulher tem que visitar vocês e ir lá viver um dia com vocês a realidade de vocês porque não existe receita de bobo você acha que eu sou feliz em pegar uma bula que eu vou lá nos Estados Unidos e fala uma determinada dose e eu venho para o Brasil e a mesma dose se dentro da propriedade eu já tenho ervas diferentes e deveria ser diferentes doses como é que eu vou sair daqui para os Estados Unidos e a dose é a mesma até porque os Estados Unidos tem um tipo de erva que eu não tenho aqui lá eu tenho um tipo de erva que hoje está resistente e que aqui não é resistente e a nossa que é resistente ela não é então existe entender o perfil de cada produtor para saber qual que é a melhor solução para cada um e aí quando eu falo em pulsação de precisão a primeira coisa que o produtor se preocupa é a seguinte cara mas será que o meu pulsadorzinho dá certo? eu tenho um fóreo major que o meu falecido bisavô abriu as terras aqui no videiro daí o pai tem um apego nele a gente sempre está usando ele aí eu tenho uma bomba para passar veneno que é lá da década de 80 gente máquina tem que estar calibrada e revisada não interessa se ela é 2022 ou ela é da década de 80 porque você pode estar com uma 2022 mal calibrada que não vai fazer a função e a de 1980 bem calibrada vai fazer então não é que tem que ter máquinas antigas mas não é que tem que colocar a culpa na máquina antiga nós daqui a pouco não estamos podendo usar ela da forma que nós deveríamos e aí nós colocamos a culpa em quem? é a história do engordar quem que é o vilão quando a gente engorda? o almoço o café ou a janta? a senhora é a minha história qual que é o vilão? normalmente estou engordando tenho que parar de jantar estou certo ou não? é a janta pobreza mas será que é verdade? o cara come um boi no café dois boi no almoço de tarde mais um boi aí quando ele vai na janta ele come meio boi o culpado foi a janta ele já veio estourando as calorias durante o dia inteiro no final quem que é o culpado? a janta e se tu não tivesse tomado café ou tomado um pouquinho menos de caloria o almoço um pouquinho menos também e na janta você tivesse estourado será que não ficaria tudo normal? pois é e aí a gente precisa colocar o culpado a acusação o culpado é o acusador a acusação o culpado é o meu agrônomo a acusação o culpado é o fabricante a acusação o culpado é a lagarta ou é o fungo e quando que nós somos culpados? é aquela história você pede pro cara escrever num quadro as qualidades dele e falta quadro e quando pede pra colocar os defeitos? quem já fez esse exercício? eu hoje vou colocar os meus defeitos é difícil? é natural de ser um plano isso então nós temos que começar a rever alguns conceitos tá? então olha o que que Maltos falou em 79 pra piorar olha o que que Rindel em 74 falou aplicação do defensivo agrícola é provavelmente o processo mais ineficiente que o homem já praticou até hoje dentro da agricultura um dos processos mais ineficientes que o homem praticou até hoje lá em 74 não até 2022 nós temos hoje um dos maiores uso abusivo de agrotóxico nós temos um dos maiores uso abusivo do recurso não renovável que é a água quem tiver na cabeça que a água é renovável mude isso a água não é renovável se ela fosse se ela fosse renovável nós não estaríamos preocupados o ano passado nós pulverizamos 10,8 milhões de hectares dentro do Brasil dentro desses três estados que nós atenderam a redução que nós fizemos da média nacional nós conseguimos economizar água por um ano para 38% da população do Brasil e qual que é o meu sonho aqui na terra fora de qualquer coisa financeira chegar um dia e poder olhar para minha filha e falar a tecnologia do papai junto com meus parceiros produtores e colaboradores economizou a água durante um ano para atender o Brasil inteiro os 220 milhões de habitantes esse é o meu desafio e eu tenho escrito esse desafio até 2030 até 2030 eu vou economizar a água dentro dos clientes que nós atendemos para um ano a população do Brasil usava essa água só de economia pode usar esse é um desafio que eu tenho comigo e nós vamos falar muito sobre isso hoje também quando se fala em utilização de precisão primeiro passo é a qualidade da aplicação a qualidade da aplicação de defensiva agrícolas e afim passa por vários quesitos dentre alguns deles podemos destacar primeiramente a água que nós vamos utilizar da onde é essa água e qual preocupação você tem com ela física e química por que todo esse carro porque fisicamente ela pode nos atrapalhar com impurezas e quimicamente também pode nos atrapalhar por desativação de molécula primeiro passo nós temos que conhecer a nossa água quantos produtores vocês aqui conhecem que tem análise do pH de água da sua propriedade quanto custa João aí pai vamos fazer uma parceria quanto vocês vão me cobrar que eu não vou vender um problema análise de água 80 reais 100 reais 120 reais vamos botar 120 10 quilos por mês durante um ano pois é nós não temos aí a pergunta chave qual a melhor água para pulverizar água corrente ou água de poço qual a melhor água para pulverizar quem pode me ajudar a que corre ou a que está parada gringo show a tua resposta é bem interessante uma dessas duas está mais próximo do correto a corrente ou a parada essa já vai ter tratamento depende ela já vai ter tratamento coloca na mente o que é pH em água pH são minerais presentes na água sim ou não a água que está parada ela concentra mais ou a água que está correndo concentra mais mineral qual concentra mais a parada ou que está correndo qual qual concentra mais a parada por isso que a água do poço é 8 9 10 11 e a água corrente a água corrente está correndo os minerais estão correndo e a tendência dela é ser menos minerais menor o que a água então sempre na vida uma água que não precisasse fazer tratamento seria uma água corrente claro que hoje nós temos que se preocupar com a natureza nós temos que se preocupar com toda a situação mas eu estou falando que quimicamente uma água mais preparada sem fazer nenhum tratamento é água corrente e a água de poço que o descato é possível usar é possível usar e a maioria usa só que nós temos que tratar ela e a água do poço artesiano ela é sempre o mesmo pH? não subiu o poço reduziu o pH desceu o poço aumentou o pH então normalmente a água de poço entre 8 9 até 10 do pH nunca menos que 8 e o pH 8 ele influencia diretamente nas causas de pulverização nós vamos falar sobre isso na sequência então a água nós temos que conhecer ela nós temos equipamento que é uma prática indispensável nós temos operador nós temos técnicas de precisão que é a pulverização de precisão e algumas tecnologias que nós podemos usar e aí nós começamos a falar nós vamos falar da água a qualidade da água pode ser classificada em dois grupos físico e químico uma água de baixa qualidade física é aquela contaminada por argilha por matéria orgânica ou até mesmo por materiais sólidos em suspensão o que eu quero dizer com isso? a água precisa estar limpa nós teríamos que filtrar a nossa água antes de entrar no cruzador nós mandamos a água lá no cruzador com o mimo com pedrinha com ferrugem de tanque com areia e aí às vezes a gente quer que os filtros resolvam e a função do filtro não era resolver isso a função do filtro é pegar a quantidade mas praticamente próximo de zero então o que nós deveríamos fazer? filtrar essa água antes de colocar no cruzador e o que nós precisamos para isso? ir lá no guarda-roupa pegar uma cortina na esposa que tem que levar a água corta só um pedacinho para ela não ver no meio assim entendeu? e leva para lá amarra o meu plano e está resolvido nós estamos filtrando as impurezas o que nós ainda temos na cabeça muitos que a ponta de cobrilização que entope ela é problema sim ou não? vocês têm certeza? será que a ponta é problema? vocês acham que quem que é amiga do produtor? a ponta que entope é o que não entope quem que é amiga do produtor? quem que está preocupado em fazer de verdade uma cruzação perfeita? é a ponta que entope ou que não entope? como é que é? a que entope que é o nome é? a Nilce a que entope por que é o descato? o que que está escrito lá na cartelinha que vem na ponta de cruzação? lá está litro por minuto quilo por minuto ou tonelada por minuto? litro por minuto então a ponta que entope ela está dizendo cara você me deu um compromisso para me cobrir 10 mil metros quadrados só que ali atrás a cauda não está legal e eu vou parar por aqui eu não vou fazer esse serviço mal feito e a que não entope o que que ela disse eu estou aqui para cobrir óleo você vai ficar bom ou não lasque o seu produtor eu vou fazer o meu serviço é tipo aquele funcionário comprometido e aquele que trabalha para receber o final do mês vocês não entendem? e hoje eu faço perguntas para doutores em pulverização nesse mundo velho e de cada 10 9 elas podem errar e diz que a ponta que entope ela não é parceira nem do agrônomo nem do produtor olha bem a situação vamos lá a qualidade química da água é avaliada através da análise laboratorial para identificar a dureza o pH e a presença de rios metálicos a melhor solução ainda é a escolha de uma fonte de água exenta de material sólido nesse caso filtrar e com parâmetros químicos aceitados para realizar a pulverização que é a parte do pH mas isso eu não consegui testar porém é possível através da filtragem retirar o material sólido e com aditivos realizar o tratamento químico da água hoje existem aditivos que você trata a água como trata a água da piscina como trata a água no nosso Paraná que aqui é aqui a água é pois é vocês fazem um tratamento de água não fazem? pronto a deposar é a mesma coisa a diferença é que nós vamos trabalhar o pH o salto metálico com a presença de carbono de cálcio de magnésio que é a dureza para a água para nós evitar a perda do produto mas é um tratamento e que é possível fazer mas só tem um jeito para fazer medindo eu sempre falo tem uns 13 anos atrás que eu criei essa frase que diz assim só quantifica quem faz a medição você só pode quantificar alguma coisa se você mediu se você não mediu como é que se quantifica? como é que você fala que aquele treino está certo? ou você vai naquela ideia que o cara diz assim não o João falou que o Pedro disse que viu o Mário dizendo que o Vanderlei fez e deu certo você recebe a grama assim na fazenda ou não? o cara chega e fala assim não lá na caixa prego fez e deu certo rapaz eu não estou no caixa prego eu estou aqui se aqui na minha propriedade eu tenho um talhão que é tudo manchado um talhão de 10 hectares imagina daqui 100 quilômetros cara não tem nada a ver e medir gente é a coisa mais certa quem mede toma a decisão melhor quem mede tem a certeza na mão do que ele mediu quem mede ele já tem na mão o que ele tem que buscar agora quem mede ele vai ter que escutar o que os outros vão falar e vai ter que acreditar qual que é o maior conhecimento que nós temos que fazer? ler leitura hoje nós temos internet na nossa porta de casa a pessoa está falando de determinado assunto se você não tem noção você abre o grug e escreve lá no grug o que você quiser e o grug vai responder e você vai ter noção do que o cara está falando o cara está falando besteira você já pegou nós temos um grupo batizado para colocar aí besteira o que mais tem agora quando manda um trem fértil um trem que tem valor nem ninguém fala nada e nós nunca falaremos pensam nossos pais e nossos avós o que eles tinham nem telefone então nós temos que buscar fazer o dever de casa muitas das vezes o dever de casa não está sendo feito nós desentimos a água que nós vamos utilizar colocamos um filtro para retirar todas as impurezas encontramos um agrônomo uma empresa que vai nos ajudar a tratar nossa água para ela não desativar a molécula a primeira fase nós resolvemos a pulverização aí nós vamos partir com a segunda fase a segunda fase é o equipamento o equipamento ele deve estar revisado e calibrado para que não ocorram perdas que resultem na diminuição da eficiência na cruzação segundo o nosso departamento técnico de campo 87% expulsador apresenta algum tipo de avalia determinante para a perda de eficiência de cada 100 visitas 87% é reprobado e os outros 13% nós fecha o olho se nós abriu o olho de verdade daria uns 93% mas para não apanhar que nós chegamos gringo bravo nós fecha o olho e aí deixamos 87% mas eu estou falando era o vaso eu não estou falando a bomba rapaz eu chego em propriedade que o cara não tem manômetro sabe o manômetro ele colocou um sabugo de milho eu sei que vocês nunca viram isso e aí ele fala assim para mim quando eu escape a minha regulagem é o seguinte 1, 2, 3, 4 ele aborta uma borracha eu sei que vocês nunca viram isso eu estou falando que eu já vi e eu vejo até hoje está tudo certo mas sempre fechou a área que eu pescara está tudo certo só que a área dele é 4 e ele está fechando 6 mas sempre fechou porque a vida inteira foi tantas bombas o meu falecido eu vou dizer isso é tantas bombas está bom tudo certo está tudo certo e aí nós vai medindo a corda viturino 5 mil habitantes grangeiro grande 10 arqueiros grande nós tinha 2 arqueiros e meio virado e moro corda vamos medir aí não é merda e prova que ele voa é tanto não 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 teu bisavô sempre fez tá bom beleza agora não pode mais acho que nós temos que evoluir isso aí então o equipamento ele precisa ser novo não eu pego hoje o pisador anos 70 e o desafio eu deixo lançado aqui em videira vocês pegam o melhor cruzador que tem no mercado hoje e nós vai pro campo nós faz o controle hoje o praga o derba daninha daqui 10 12 dias nós vem avaliar o meu controle versus o controle do melhor equipamento se eu ganhar vocês ligam pra mim e se eu perder vocês ligam pro João Paulo e ele conversa com vocês tá combinado? então gente não é máquina a máquina é importante sim mas ela não é o determinante ela faz parte do negócio junto com a água a água é tão importante quanto a máquina a máquina é tão importante quanto a água e se a água for ruim a máquina for boa já deu errado e se a água for boa e a máquina for ruim já deu errado e se a água for boa e a máquina for nova uma hora regulada já deu errado e se a máquina nova estiver perfeita regulada e a água for ruim já deu errado agora se a água for boa e a máquina estiver regulada e calibrada e diferente do fabricante do ano que ela tem já deu certo beleza? segundo passo vamos pro próximo passo olha aqui senhor que antes vim pro terceiro os bicos de cruzação devem ser recomendados por um consultor especialista para que possa entregar a melhor performance nas cruzações tem hora que eu chego em fazenda tem seis tipos de bico na base cônico, leque, leque simples de duplo produção de ar cônico vazio cônico cheio é uma aquarela mas eu não estou dizendo que tem um jogo eu estou falando que está aplicando na mesma hora o cara fala assim não todo esse caso me falhou um ali eu peguei o que tinha lá do baracão fora os gringos que eu já vi tem gringo que pega o bico leve, simples e aí começou a trancar muito eu chego lá fazendo um dia o cara com uma furadeira e uma broquinha refurando as pônicas está fazendo o que abençoado? tranca muito irmão vou dar um jeito de sair tá bom? eu podia comprar o maior eu acho que não vai ficar certo esse escudo mas está tudo certo então gente bico de cruzação vocês não podem ir lá na loja de acessórios que é o que a maioria dos produtores faz e pedir o abençoado que está lá vendendo qual é o que vende mais e o cara ele se acha o galão da novela ele bate e diz cara usa esse por que que ele falou? porque é o que mais arrebenta pôr é o que mais sai e o cara virou especialista o senhor é agrônomo e aí? e a nossa história vai aonde? então o produtor ele fica doente ele busca quem? o médico? ou não? ou ele vai na lotérica pedir uma recomendação tá aí a tua lavoura está doente o teu equipamento está com problema de calibração tem que buscar quem? pois é e o cara vai lá qual que é o mais barato? se é gringo qual que é o mais empórico? é fácil o mais barato é qual é isso só ele esquece que já faz mais de 6 anos que o maior gasto que nós temos na agricultura passa no cruzador se não já não é mais fertilizante é cruzador quem faz controle físico hoje de inseto o cruzador gasta mais que o tatuador que está do banco então as vezes será que o o bico é caro? a calibração é cara? o fazer certo é caro? aí o que que todo mundo fala no mundo inteiro produtividade vocês acham que produtividade é o limitante pra nós se manter na agricultura? a produtividade é o limitante pra nós se manter na agricultura? sim ou não? não o que que vai nos manter na agricultura? a rentabilidade não adianta produzir 80 e gastar 70 se o teu vizinho produziu 50 e gastou 30 ele sobrou 20 e sobrou 10 então tem uma galera que quer aparecer lá no rural que eu costumo dizer é produtiva a idade não é nem produtividade daí eu lá no Paraguai produzo 55 gasto 30 e sobrou 25 o meu vizinho põe 80 gasta 70 sobrou 10 ele vem pra mim e fala assim irmão tem um sorte pra emprestar? o que que é? o copo dos 80 tá no resort e dois tudo aparecendo? ué muito cuidado agora essa rentabilidade quanto que nós estamos perdendo em brinco na cruzação? rapaz nós perdemos um dinheirama que nós não temos noção mas por que que nós não temos noção? porque nós não estamos medindo nós estamos fazendo 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 e não estamos medindo então as vezes nós se preocupa em comprar um insumo que ele tá caro mas nós o que nós deveria fazer em casa? nós não estamos conseguindo fazer o dever de casa nós brigamos pra produzir mais e daqui a pouco se nós tivermos um investimento menor e mais assertivo mas sobra mais e não precisa produzir mais nós aumentamos a nossa rentabilidade então nós temos que entender quem que quer produzir e quem que quer ser rentável e eu busco ser rentável eu não busco ser produtivo porque a produtividade levou alguns amigos meus pra falência a rentabilidade eu nunca vi ninguém ir pra falência um negócio rentável eu não vi eu vi famílias desestruturadas falta de união falta de crer em Deus e grandes campérios se terminarem mas isso não foi pela atividade isso foi por um problema de um desequilíbrio dentro do sistema aí pagou o carro nós vamos falar falamos sobre água e falamos sobre equipamento e agora do que nós temos que falar da peça mais importante numa pulverização o operador o operador agrícola é a ferramenta de maior importância no ato de pulverizar os operadores eles devem ser treinados para a função desde a parte mecânica e operacional de equipamento bem como o conhecimento no preparo de cauda e na manutenção do sistema criando procedimentos você consegue deixar ele na direção correta e ter menos erro e os procedimentos no ato de pulverizar seja na pulverização de precisão ou a que nós fizemos em casa é o mesmo só nós deveríamos seguir e as vezes a gente não segue e aí custa caro isso e outra coisa às vezes a gente cobra o operador só que nós não ensinamos ou nós nem somos os operadores e não estamos capacitados com as técnicas que existem e aí a gente acaba errando se nós temos um procedimento em uma direção e já erramos imagine sempre como vai ser mais difícil e aí nós vai com a esperança vai dar certo e aí não deu certo aí a gente se frustra e nós temos um gasto mas a gente só esquece de perguntar por que não está dando certo o que nós temos que melhorar as perguntinhas chave que falta a gente fazer dentro da propriedade tá e aqui nós vamos começar a falar sobre o volume sobre o que seria né as pessoas tem uma polêmica sobre mais volume menos volume é toda escápula a literatura não a pesquisa não aceita volumes inferiores maiores menores cara e eu não posso discutir nada com vocês sobre isso eu posso dizer para vocês que eu vivo em alimento respiro e vivo em polvilização há 22 anos e eu posso dizer para vocês que tudo que vocês imaginem de volume de livro coletado eu já vi tudo hoje eu tenho máquina nos cereais do cerrado brasileiro trabalhando com 10 litros coletados usador terrestre publicando a cultura da soja e do mínimo 10 litros é o volume que um avião faz mas eu tenho então como eu tenho máquina fazendo 400 isso é uma personalização cada produtor vai ter uma escolha agora tirem da cabeça que quanto mais é melhor o menos é mais coloca na vida de vocês para tudo o menos é mais nunca o mais vai ser o grande segredo o mais sempre vai ser menos e o menos sempre vai ser mais agora precisa medir para saber qual vai ser menos que se pode chegar então o que é uma cruzação é um processo mecânico que visa transformar um alto volume de líquido e um grande número de globos pequenos uniforme bem distribuída então em nenhum momento você vai ver na literatura que o ato pulverizar é um determinado volume de líquido por hectare fácil não o ato cruzado é você pegar um grande volume que está no tanque transformar em um outro pequeno uniforme e bem distribuído ao longo da vara ou do atomizador ponto fato qual o volume todo o estado que não está dizendo isso nenhuma literatura diz a literatura diz o que é a polarização ponto dentro de uma cruzação nós temos alguns fatores interessantes que nós temos que discutir o primeiro eu digo que a cauda homogênea você só pode pulverizar se você conhecer a cauda o que são esses três litros só simulação o que eu estaria fazendo em 600 litros em 800 litros em 1000 litros em 2000 litros eu estou fazendo a mesma simulação em 2 litros e eu vou chegar na conclusão se aquela cauda é homogênea se ela tem compatibilidade ou não eu vou chegar na conclusão se a ordem da colocação está correta ou se eu tenho que inverter a ordem e se eu invertendo a ordem e continuo tendo incompatibilidade eu vou saber quem é o cara que está sendo compatível e eu vou ter que tirar esse cara fora e substituir por outro ou aplicar separado então o primeiro passo nós temos que ter uma cauda homogênea como é que se quer cobrir 10 mil metros quadrados uniforme se a tua cauda tem 3 fases mas tu descata ela está agitando não tem problema as fases não mistura tu pode dar com o agitador ligado ela só corta uma corta a outra mas não está misturada e você não está entregando os ativos que você deveria no alvo e aí você vai lá numa determinada planta sua o controle ficou legal do lado não controlou e aí você fica se perguntando o que que deu trancou o bico não mas com nenhum bico trancou está tudo certinho como é que está tua cauda aí você vai lá faz uma simulação de cauda você vê uma separação de fase pronto o problema está ali que nós não precisaríamos ter aplicado nós poderíamos ter resolvido antes então cauda homogênea é um dos principais fatores segundo fator cobertura e penetração a pulverização é transformar gotas pequenas uniformes bem distribuídas então o papel sensível ele tem que ter uma gota do ladinho da outra no papel sabe aquela vez que o teu agrônomo vai lá vistoriar com a lavoura e ele coloca um papel sensível e o papel fica azul inteiro e o produtor olha e fala meu Deus do céu que trem e eu falo bem baixinho que porcaria por que todo esse caso o que que é o ato de pulverizar é lavar o papel é isso não o ato de pulverizar é pequenas gotas uniformes bem distribuídas então nós deveríamos ter um papel daquele jeito uma gotinha do ladinho da outra e aquele papel azul todo esse caso o papel já está dizendo junto com a planta menos violência menos menos violência e nós vamos pá você é gringo piorou o gringo só quando fala 40 litros 1,50m para garantir cadê os gringos sim ou não 1,50m quanto mais pressão mais penetra quem já viu isso vocês sabem o que que é o resultado de mais pressão primeiro escorimento e segundo efeito guarda-chuva as gotas ficam tudo nas bordas da planta não vai penetrar porque para a gota penetrar e chegar lá no tronco seja de uma fruta ela precisa ter tempo para desviar os obstáculos e a gota que chega lá no tronco é uma gota grossa ou uma gota fina é uma gota fina e a gota fina só vai fazer se você ter tempo de ela desviar os obstáculos caso contrário ela vai lavando e empurrando as folhas até que chegue um concho de água no tronco ou não então excesso de pressão é igual a esforlimento e é igual a efeito guarda-chuva não vai chegar lá onde vocês querem que chegue então gente o papel sensível tem que ficar assim você tem que definir um volume de litro por hectare que vai atender a sua propriedade tendo uma boa cobertura cada um vai definir o seu não é obrigado fazer taxa ao bem ou ao bem cada um define o volume que quer junto com o seu ladrônomo os horários de aplicação eles são muito importantes e as perdas por deriva hoje é o mais nós temos na fruticultura o maior agravante de perda por deriva é o excesso de pressão e volume porque parte vai embora para o céu e parte escorre e vai para o chão e a condição climática tem tudo a ver com isso eu vou dar uma sacada para vocês agrônomos técnicos operadores e produtores que estão aqui qual é o melhor horário de pulverizar com presença de vento ou sem presença de vento quem pode me ajudar com o vento ou sem vento qual seria a melhor pulverização quem pode me ajudar com ou sem com vento sem com sem com com o vento anotem na mente de vocês a presença de vento no ambiente nunca existirá inversão térmica a falta de presença de vento no ambiente você vive a inversão térmica a inversão térmica a pressão atmosférica arqueira e a arqueira isso encontra condensa a gota não consegue penetrar e mesmo que ela penetre ela entra com a sauna e evapora normalmente das 4 da tarde até as 8 10 da noite nós temos esse fenômeno sabe o dia que vocês olham assim e a caminhoneta passou e aquela poeira fica em suspensão durante um bom período pois é isso é inversão térmica então se vocês me pedirem todo esse carro quando eu deveria conversar sempre com a presença de vento eu não falei vento forte eu falei presença de vento olhe para as árvores tem o ventinho pulveriza todo esse carro não tem um vento que fica em casa é melhor vocês vão perder menos inclusive o vento bem fraquinho ele é uma ferramenta porque ele ajuda a abrir a arquitetura da planta e você penetrando melhor então fique atento com isso um fator muito importante que as vezes a gente a gente pensa ao contrário quem que costuma ver aqueles velos de noiva assim atrás de cruzador ele fala rapaz que cruzação perfeita chega a dar um velho de 50 metros todo esse carro e se as gotas falasse sábado eu vou parar aqui em Chancherí em Chapecó no Paraná menos aonde o Cedrito e Dico aqui já não dá mais tempo já foi olha essa gota que está suspensa ela vai voltar para trás e vai chegar onde é para chegar eu vejo cruzação em fruta nós atendemos uma área grande em Caxias do Sul você chega assim nos morrão lá o pessoal tem maçã e peste você sabe de que estamos usando nós estamos pousando a aeronave no aeroporto de Caxias o senhor está pousando se você vai para o lateral você vê chega num viado quase dá instrumento lá em Caxias lá no aeroporto tem tanta deriva do cruzador o cruzador está do lado a serva está pertinho do aeroporto o aeroporto está no pré-acerto sobe e deriva assim quase dá uma nebulosidade no aeroporto aí você olha assim tem mais produto no ar do que nas tramas a fruta tem 5 metros e tem produto a 10 e os caras estão tocando o pau estamos perdendo só vai saber se medir mas estamos perdendo dinheiro tá Gérida quais são os três principais objetivos com excelente cruzação primeiro acertar o álcool vocês tem um álcool que vocês desejam para acertar então seja o solo o tronco o inseto a folha o galho indiferente vocês estão buscando acertar alguém então vocês tem que acertar esse cara o segundo para você ter uma boa usação você precisa ter uma boa distribuição uma gotinha do lado da outra para ter uma boa cobertura e penetração sem sobreposição de gotas sem fitotoxicidade e sem esse movimento e o terceiro que eu costumo dizer que é o que acontece é com a menor deriva possível nós temos deriva que é ocasionada pelo clima e nós temos deriva que nós ocasionamos que é o excesso de pressão excesso de volume essa deriva é culpa nossa e aí tem outra que é culpa então nós temos que ficar preocupados esse cara que hoje a deriva ela tira no Brasil 40% de eficiência a nível nacional o cara bate a rã que na semana inteira ele perde 40% de eficiência só com deriva isso é fato perde mais fato aí essa deriva às vezes é do clima e às vezes é da máquina é do cruzador tá quais que são os problemas que nós nos deparamos a nível de campo da escoborização aí vocês vão ver lá vento forte é problema temperatura alta é problema umidade relativa baixa é problema o orvalho é problema as culturas densas e difícil penetração é problema os equipamentos com baixo rendimento é problema chuva posterior aplicação é problema praga alojada e difícil acesso na cultura é problema mal homogeneização de caldo é problema e falta de treinamento dos operadores é problema também então o que eu fiz durante esses 20 e poucos anos eu fui escutando todo mundo falar é problema problema e como dizia o falecido Jô Soares falo tanto de crise que eu acho que a crise é um bom negócio e aí eu gravei essa frase dele lá em 2004 falei sabe uma coisa falo tão mal da cruzação que eu acho que esse trem é um bom negócio e aí eu comecei a estudar esse trem então o que eu fui fazer eu fui estudar o que eu posso fazer para reduzir a perda com o vento o que eu posso fazer para reduzir a perda com temperatura alta e com umidade baixa e o orvalho vocês imaginam que o orvalho é um problema ou o orvalho poderia e deve ser uma grande solução hoje vocês acham que eu tenho o orvalho nas nossas tecnologias como um problema ou como uma solução eu tenho como uma solução porque a própria chegou para mim e falou todo esse carro eu estou toda molhada aqui cara e vocês humanos esperam eu secar para talvez vocês me molharem sim ou não e se nós dar um jeito de usar o que está aqui em mim e nós contaminar essa água que já existe em mim nós não poderia ter uma melhor cobertura uma maior área coberta e protegida de pontafungos e pragas pá era verdade e hoje o que nós fizemos se tiver a presença do orvalho nós coberizamos nós estamos coberizando um pomar de maçã aí na ficha é um exemplo estamos coberizando um pomar de maçã dá aquela tromba de água sabe aquela chuva de manga pá do nada cai no verão nós para a máquina 20 minutos que cruzou a pancada nós liga a máquina e segue coberizando eu não preciso parar meu tanque a maioria das outras máquinas volta no barracão e ainda se preocupa que perdeu a aplicação eu paro sigo aplicando e a área que recebeu a chuva dentro das técnicas que nós usamos hoje 25 minutos está tudo certo só uma escova vai lavar chuva nenhuma lava então a gente foi estudar como fazer isso o que eu ficar vindo aqui rodar 700 quilômetros uma vinha aqui para me dizer que tudo isso aqui é problema vai resolver alguma coisa ou você já está tão cansado de ver isso pois é eu fui estudar hoje eu resolvi o que a gente consegue resolver nós resolvemos e o que nós não conseguimos nós respeitamos por meu alerta horário de aplicação é uma das coisas que nós não resolvemos por que tudo isso toda a cruzação das 4 horas da tarde até a minha noite são os piores horários para se pulverizar e o maior índice de perda na cruzação você conseguiu ver isso? não por que? porque nós temos dois problemas um fisiológico a planta 4 horas 16 horas de Brasília a planta começa a entrar na fase vegetativa ela entra numa fase de tipo de hibernar qual que é a ideia? dentro da foto síntese nós temos dois fenômenos nós temos a etapa fotoquímica conhecida como reação do claro e a etapa química conhecida como reação do escuro a fotoquímica inicia quando nasce o sol e ela vai até aproximadamente 16 horas onde a planta só absorve via ar de distribuição e armazena a partir das 16 horas ela começa a entrar em estado de vegetação ela se fecha e ela começa a transformar tudo o que ela recebeu processar para amanhã cedo ela voltar então se for um produto sistêmico amanhã talvez ela receber ou também pode lavar durante a noite então fisiologicamente não é o melhor horário e nós temos o problema da inversão térmica que essas gotas podem ir embora por causa desse fenômeno então para mim eu não gosto de coberir depois das 4 da tarde eu prefiro coberir lá meio dia com 40 graus e umidade de 30% do que as 4 da tarde que está mais fresco não é verdade está fresco ou tem uma temperatura ambiente agora vai lá no meio do sol ou no meio do sol a gente se abaixa lá para você ver a pressão que está lá está uma sauna que a gente acha que está fresco então não dá certo tá duas estradas divergiam a minha fundicação eu peguei a menos percorrida e isso fez toda a diferença quando eu fui criar a diféria eu fui atrás e tenho que entender porque tudo aquilo que os caras falavam era o problema e aí todo mundo dizia que era problema e os problemas estavam aqui certo e aqui é onde todo mundo estava indo que não tinha problema eu falei cara se todo mundo estando para o lado direito o problema está ali olha quanta gente que eu tenho que brigar olha quantos concorrentes que eu tenho agora aqui tem ninguém eu vou ir se eu entender como eu vou sobreviver nesse caminho que é o mais estreito como diz na vida quem sabe eu vou ter mais sucesso e eu fui que é o caminho mais estreito não tão bonito e fez toda a diferença hoje nós somos a única consultoria a nível mundial especializada em tecnologia de aplicação de baixo volume dentro da minha lista deve ter uns seis países esperando nós só que por que eu não fui para os outros países inclusive os Estados Unidos me pagaram as despesas em 2020 para eu ficar lá vendo eles trabalhar e por que eu não fui para lá porque eu sou brasileiro o dia que eu atender o Brasil e o dia que eu cumpri a missão de abastecer um ano o Brasil com água toda a população com a economia que eu vou gerar atendendo meus clientes eu começo em volta do país eu só fui para o Paraguai porque eu não fui para o Paraguai eu comecei no Paraguai o Paraguai aceitou a minha ideia e o Brasil não e aí eu comecei lá e depois o Brasil me chamou para começar aqui então em 2009 eu comecei no Paraguai e em 2011 o Brasil me chamou para começar aqui e aí eu vim para o meu país de volta então eu sou um Brasi Guaí nascido em Pato Branco eviturido em um hospital criado pelos convins do Brasil vindo de uma família extremamente humilde porque não sou pobre que pobre para mim não é que eu era espírito só que eu tinha uma certeza e eu ia dar certo eu não ia dar errado e aí sempre no propósito e nunca numa necessidade eu falei tudo que é problema com essa galera um dia eu vou fazer e vou mostrar que é possível ser feito e hoje eu fico feliz em visitar vocês em ter clientes que estão uma década comigo e poder dizer assim deu certo e eu quero tentar passar isso com a geração minha que está chegando aí até porque nós vamos estar aqui para uma breve existência na terra então eu tenho que passar para os meus discípulos seguir essa caminhada adiante mas é uma história bonita vou contar um pouquinho para vocês para nós terminar então a Difere hoje é uma das empresas do grupo nós estamos no Brasil no Paraguai e no Uruguai nós somos a única consultoria ali no mundial especializada em tecnologia de aplicação e impulsação de precisão o grupo é composto por empresas de referência do segmento em que atua promovendo serviço e produtos de alta qualidade diferenciando dos demais pela ética e compromisso de levar a verdade do segmento aos nossos parceiros nosso maior objetivo da empresa é fazer o simples bem feito e colocar o menos sendo mais certo esse é o nosso trabalho então hoje nós estamos nesses todos esses estados em verde então nós estamos em três estados do Brasil no Paraguai e no Uruguai eu posso passar isso nós temos a tecnologia DBV é a nossa parte de cruzação terrestre então a tecnologia DBV atende cereais e hortas e frutas então nós trabalhamos hoje com um volume de 5 a 80 litros por hectare nos cereais com 100 a 200 litros por hectare no café e temos volume de 80 litros por hectare na uva na maçã no pêssego o Air Force é uma tecnologia nossa aérea onde a gente faz cruzação de 1 a 15 litros por hectare nos cereais nós temos a ponta de cruzação patenteada nossa é pesquisada e desenvolvida por nós existe uma empresa que é a Magnojet brasileira que produz para a gente ela está patenteada em 21 países nossos aditivos de cauda para fazer todo o tratamento da água é desenvolvido pela agenda nós não vendemos isso em revenda não vendemos isso em cooperativa não vendemos isso para ninguém nós utilizamos isso para a nossa consultoria e para quem é assistido pelos nossos consultores eu não vendo cultivo eu não vendo porto de cruzação eu vou na fazenda de vocês entregar uma solução para a propriedade de vocês nada para a minha venda eu vou solucionar como que a Difere trabalha a Difere vai para somar e dividir se a Difere chegar na propriedade para subtrair a gente pede licença e vem embora hoje são aproximadamente 5 mil clientes que nós atendemos diretamente no Brasil no Paraguai e no Uruguai eu vou passando se tu quiser depois vai ter um som para você ligar mas vou passando tá um dos objetivos meus dentro do grupo sempre foi esse queremos provar para a sociedade que é possível alimentar todo o planeta terra fazendo uma agricultura sustentável preservando a água e o meio ambiente nas futuras gerações eu acredito e eu defendo a agricultura convencional eu defendo o uso do agroquímico eu defendo o uso dos produtos químicos eu não sou contra os orgânicos ao contrário eu só quero dizer que produto químico não é vilão de ninguém e o agricultor também não é o maior desmatador do meio ambiente eu acho que ao contrário se tem alguém que cuida do meio ambiente e preserva somos nós agricultores então nós temos que mudar essa realidade e para nós mudar essa realidade nós temos que botar a cara a tapa se está escondido em casa nós não vamos chegar lá então nós precisamos botar a cara a tapa e honrar a nossa nação aqui também não isso aqui não precisa aqui que eu comentei para vocês vou passar rapidinho mas que era o meu sonho 8 milhão de hectare 784 mil em 2019 nós tínhamos cobrido uma área de 25% da população com economia no ano passado nós chegamos em 40% de economia de água dos nossos clientes e atendendo 40% da população do Brasil e eu espero chegar em 2036 a 2030 a 2036 eu quero chegar em 95 milhões de hectare atendido onde nós vamos economizar 8,5 bilhões de litros de água e nós vamos conseguir atender 100% da população do Brasil com a economia de água dentro dos nossos clientes que a gente vai estar atendendo a Difere é um projeto muito bonito chamado Mulheres no Campo é uma galera de agrônomos que hoje faz um trabalho muito interessante de desenvolvimento de mercado a gente tem a mulher hoje como um pilar muito importante os homens tem que colocar na cabeça que a visão da mulher é muito mais holística que a nossa então todo desenvolvimento de mercado da empresa de pesquisa hoje a maioria está voltado mulheres elas têm mais compromisso mais atenção e uma visão mais holística então nós temos uma galera de mulher hoje trabalhando no campo mulher o lugar dela não é no fogão o lugar da mulher é onde ela quiser tá como eu falei para vocês no início só quantifica quem faz a medição então nós temos uma equipe que quinzenalmente está dentro das propriedades fazendo avaliação das pulverizações a gente não tem como cobrar se nós não ensinar e nós não tem como ter certeza se nós não medir então lá na propriedade a gente está diariamente fazendo isso fazendo calibração de equipamento vendo a performance da pulverização junto com o produtor fazendo simulação de cauda avaliando avaliando como é que está lá a cobertura fazendo a leitura de umidade temperatura velocidade do vento tudo isso faz parte da consultoria do nosso trabalho né esse é o nosso escritório no campo hoje a gente consegue fazer todas as avaliações com software de leitura de gotas por centímetro quadrado DMV de gotas quantas gotas foi depositada no alvo sai esse relatório no tempo real a gente chama de RPR relatório em tempo real e esse relatório cai lá no produtor no whatsapp dele tanto na propriedade ou em qualquer lugar do mundo ele recebe esse relatório em tempo real e aí a gente finaliza com o operador ali satisfeito com um belo trabalho que está desenvolvido dentro dessa parceria produtora e de fé é como eu falei no início tecnologia não funciona sem os recursos humanos e o humano não evolui sem tecnologia de mãos dadas e com o mesmo objetivo a ciência e a humanidade prosperam juntos esse slide eu comecei a reunião na rede dos Estados Unidos em 2020 foi um lugar extremamente tecnológico aonde eles estão com máquinas hoje todas na maioria dos casos autônomas nem operador mais tem e eu abri a reunião dessa forma pra dizer é importante a tecnologia de vocês mas sem o ser humano vocês vão chegar a lugar nenhum e daí a segunda eu estou patinando contrariando os viventes quanto mais tecnologia pra mim mais importante é o ser humano tá pode pular aí mano estou patinando se puder levantar o som agora eu gostaria é vai ter um som aí agora se eu não me engano deixa eu fazer um teste não pode deixar assim galera pra nós finalizar sabe qual é a maior ferramenta para alcançarmos alta produtividade pessoal e profissional a família essa é a maior ferramenta pra nós alcançar a alta produtividade na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional se é que eu posso deixar uma mensagem nesse final do meu bate-papo eu gostaria por gentileza que vocês fechassem os olhos e meditassem comigo no que eu vou estar falando agora família não se preocupe por não poder dar a seus filhos o melhor de tudo dê a eles o seu melhor toca vou dizer uma coisa para vocês que vai ficar marcado pela vida toda de vocês um filho nunca é velho demais para beijar seu pai e a sua mãe e as palavras papai e mamãe são palavras mágicas se é que eu posso ter essa ousadia de deixar um conselho para você hoje se você tem o teu pai e a tua mãe vivos beijos e se você não estiver mais você tem quem você ama sempre você vai ter uma pessoa que ama são lá não importa quem está certo ou quem está errado porque quando você estende o braço você perdoa e quem perdoa deixa de sofrer e faz o outro muito mais feliz vocês podem abrir o outro objetivos de vida não importa de onde você vem não importa onde você está importa aonde você quer chegar chega de reclamar do que passou chega de reclamar do que você está vivendo agora eu acho que você tem que entender que você viveu uma história e não importa mais que o que você está passando hoje e ali é importante agora mas o que é mais importante é o que vai acontecer amanhã então não importa de onde você vem não importa onde você está importa aonde você quer chegar e saiba gente a esperança do mundo melhor está nas mãos das novas gerações que são as crianças e essas crianças elas têm sede por uma educação e a educação que elas esperam é somente a verdade nós temos uma guerra grande para nós deixar esse legado para nossas crianças eles só querem a verdade eles não querem nada mais que isso o meu sonho é preparar uma futura geração de princípios de vida visão holística e respeito à natureza sempre buscando novas tecnologias para dar sustentabilidade ao agronegócio e qualidade de vida à sociedade um sonho de um simples menino que se tornou uma grande respeitada marca eu costumo dizer que aqui no Brasil é empreender e se jogar empreender é se jogar num precipício e construir um atal durante a queda essa é a forma de nós empreender no Brasil é para mim finalizar eu queria dizer para vocês que nós só temos duas vidas para nós viver e a segunda vida ela começa quando você percebe que só tem um então fica atento viva intensamente cada segundo esteja do lado das pessoas que você se sente bem clica numa tecla de leque para a sociedade e para os padrões que ela quer que nós vive deixe de agradar os outros e queira agradar a si mesmo e nunca se esqueça vocês e eu somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos dos cinco ambientes que nós mais frequentamos e das cinco coisas que nós mais fazemos essa é a média de cada um de nós eu quero dar meu muito obrigado por vocês ter me dado essa oportunidade perdi perdão por alguma brincadeira meus consultores Josemário Rodrigo vão ficar aí se vocês quiserem trocar alguma ideia sobre a empresa eu deixo uma oportunidade dentro da agenda para os meninos marcar quem sabe o simpósito pessoal aí da agricultura para os agrônomos para nós falar só sobre urbanização para nós viver um dia legal aí junto a gente tenta bater uma agenda aí porque a agenda nossa é com vida a gente precisa voltar ainda hoje e a Mariana já estão no Paraguai então mas a gente consegue marcar junto se vocês quiserem fazer algum papo o Rodrigo e o Josimar vão estar aí e se não até um dia quando Deus nos permitir estar junto novamente a beleza da sua vida depende de você por isso faça tudo para ser feliz um forte abraço do Todescar lembre-se o impossível ele já fez por nós Deus os abençoe até mais e tamo junto obrigado agora eu vou pedir o Todescar que está aqui na frente conosco que energia que tarde muito bom é uma alegria poder conhecer pessoas e essa oportunidade quando você fala Deus já fez o impossível a gente conhecer pessoas legais pelo caminho que transmite tudo isso para a gente é um prazer em conhecer hoje foi uma tarde muito valiosa mesmo para a Ana que não é tanto do agro mas da inovação trazendo o agro junto dentro do Centro de Inovação muito obrigada e agora eu chamo o João aqui para a gente entregar uma lembrança do Centro de Inovação da IPAG em nome de todos aqui da Escofonex que você leve agora a nossa energia com você obrigado 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 só um palco para vocês pessoal só para avisar que agora a equipe do Todescar vai estar aqui no estande do Centro de Inovação para receber vocês para quem quiser tirar uma dúvida conversar com o pessoal então ali no Centro de Inovação vocês podem chegar no estande do Centro de Inovação